Olá, começando o nosso novo stream, episódio 12 da Tempo das Perturbações da D&D 1ª edição, Ladobe aqui com vocês e a minha galera, que faz até aconselhamento, tem terapia pro pessoal, rolou na última sessão, bora ver como é que vai ser na sessão de hoje. E hoje quem precisa de terapia somos nossos heróis, porque eles perderam um grande amigo, né? Na sessão passada, morreu um, mas agora os outros estão de volta. Então vamos trazer essa galera aí pra gente aqui, cadê eles? Chegando aí. Peraí que vocês não chegaram ainda, calma aí. Tem que botar vocês. Olha eles aí, nossos heróis estão de volta. Peraí, agora vai! Fala rapaziada, bem-vindo. Apresentando aí, nossos heróis. Vamos começar com o cabecinha raspadinha aí, que tá do meu lado, do meu lado esquerdo aqui. Cotô, é você? Eu, eu? É, tu raspou aqui do ladinho aqui. Ah, tá, eu tava olhando quem tinha raspado em cima. Tá cada vez mais raspado aqui em cima, aqui ó, assim ó. Aqui tá, 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 tá bem raspadinho. Então, galera, pô, o Felipe morreu, né, cara? Infelizmente. Morreu, cruzado. Tem que falar agora. Morreu. Mas aqui é jogador das antigas, então a gente não sofre muito, já fizemos outro personagem, vamos embora, cara. Agora é o Valor, que é o anão, cara, um anão guerreiro. Só que ele é absurdamente mimado, cara, ele vem de uma família muito, um clã muito rico, né, de anão. Aí o Júlio vai definir de qual é a região, tá lá. E, cara, e ele é absurdamente esnobe, mas é muito esnobe. Muito esnobe. Isso vai ser muito divertido. Vai, é muito divertido, cara. E assim, e ele, não é que ele é ruim, é porque ele tem uma noção da realidade que não funciona, cara. Nossa. Ele é o Thor Batista, né? É, o cara, é isso, é, o cara, como assim vocês não, usa um travesseiro de pena de ganso do oeste, sabe? É um negóciozinho meio, o cara não faz a minha ideia. E detalhe, conta pra gente aí qual a habilidade secundária utilíssima que você rolou. Eu rolei uma habilidade, tipo, o Sam também, né, tem uma habilidade dessa. A minha, a minha, eu decidi que seria, eu sou, cara, eu sou fantástico em afinar instrumentos dos anões desde que seja de corda. Um chovido, hein? Entendeu? Cara, é uma baita da habilidade, cara. Ele rolou a mesma coisa que você. Ele tem uma habilidade especialíssima e teoricamente inútil. E agora é contigo, Vicente, vai lá. Qual que é a habilidade do Sam? Eu? Especialíssima. O Sam vai contar depois. Vai lá, Vicente. Tá, meu personagem é o Crispus, eu sou o empreendedor do grupo, que é o ladrão, né? E aí, eu sou o Ralph Lintiff, cheguei no level 4, tô aqui tentando, eu achei que eu ia pegar os espólios do falecido Felipe, mas a Sabine não deixou. Acabei que só me sobrou uma geminha de 50 gold. Sabine, conta pra gente, Sabine. E você? E qual é a sua habilidade especial? Eu sou a Sabine, eu sou a filha de uma casa nobre que tem o dom da magia e está desenvolvendo ela, apesar da magia não parecer estar começando a ficar entre a curto circuito. muito preocupada ainda, muito, muito temerosa em usar os próprios encantos, apesar de no fogo, no calor do momento, ela estar usando, como na última noite do ataque dos dragões. E sim, ajudei a fazer um enterro digno pro Felipe e entreguei o dinheiro dele para a igreja dele, como eu acho que ele gostaria, e dividi o resto dos espólios entre o grupo. corretamente. Corretamente. Verdade. Bem corretamente. Não tô reclamando não. E eu tenho um olho especial para tecidos e cortes finos para roupas e... vou dizer assim, uma tendência fashion. Uma tendência fashion. O que tá acontecendo em Fire Room. Exatamente. Quem está vestindo o quê, por quê e quem está em alta e em baixa. Em baixo. Bom demais. E agora, vamos pra quem tá embaixo de mim aqui. Conta aí pra gente, Vitor. Desse herói aí que vingou o seu amigo morto pelo dragão na sensação passada. Dragão partiu o cara em dois, pessoal. E aqui na primeira edição é assim, foi pra menos quatro e morreu. É, verdade. Morreu. É, é muita coisa aqui. Então, meu personagem é o Alien. É um fighter agora level quatro. Um pirata, smuggler, né? Contrabandista. E ele tá muito abalado aí com a morte do Philip, né? Porque rolou uma situação ali quando apareciam os dragões, né? Todo mundo falhou no save do Fear, né? Então todo mundo entrou em pânico, menos o Philip. É verdade, né? É verdade. E o Philip tirou o medo de todo mundo, né? Então trouxe bravura aí pro grupo. E... E o pessoal foi pra cima do dragão que matou o Philip. E o Alien, cara, errou todos os tiros, né? Então ele foi atrás de uma balista. Errou todos os tiros. Cara, ele errou todos os tiros. Depois correu pra trás do dragão. E errou todos os tiros com uma besta, né? Com o Crossbow. Justamente o Crossbow que ele é especialista. Então, cara, super frustrado aí. Super frustrado. Mas pelo menos foi vingada a morte aí do Philip. O dragão foi abatido. E vai viver sempre na nossa memória, na nossa lembrança do Philip. É... O Alien pegou aí também a banda de meio. E o cavalo aí, o... 3,6. Né? O 3,6 que era super especial pro Philip. O Philip era super dedicado ao cavalo dele. Fez um monte de coisa pra melhorar o bem-estar do cavalo. E esse cavalo agora não pode ser abandonado aí desse jeito. Pois é. Cavalo herói. Cavalo de paladino, praticamente. Cavalo herói. É... Muito bom. E agora vamos por último com o nosso personagem aí que tava desaparecido aí umas 3, 4 sessões, infelizmente, mas agora tá de volta com a gente com câmera ainda. Nossa, acho que é até a primeira... É a primeira vez se bobear. Renatex... Não, acho que não. Não, não. Segunda, será? Conta aí, conta aí. Quem é Yuki? Yuki. Yuki se ausentou, né? Que... Qual foi a desculpa em game? A desculpa dela é que a Yuki foi pro... Ele foi com... Foi pro Eloth in Dark. Era aquele elfo... O grande... Um dos grandes poderosos elfos. Um dos pouquíssimos remanescentes elfos em Faerun. Né? Que ele tem uma... Como se fosse uma mansão que fica próxima a Dagger Ford. E você foi procurar mais informações lá sobre a questão do Cetron. Poderosíssimo aí. Ah, tem Cetron aí, né? E da magia selvagem, é. Então esses são os temas. Ah, eu investigar isso mesmo. Você foi investigar isso? A última sessão foi a que eu peguei o Cetron. Aí eu nem... Aí eu não participei mais. Exatamente, é. O Cetron mesmo tá comigo, né? O Cetron tá contigo agora, é. Agora tá. Agora tá. É isso aí. É, então eu voltei agora chateado que eu perdi o Philip, né? Provavelmente nessa minha investigação. Então provavelmente se eu tivesse lá teria sido diferente. E eu vou tentar não... Seria não. Seria não. Seria não. Seria não. Mas é aquela coisa, né? Tipo assim... É... Se estivesse lá, provavelmente seria diferente e tal. Eu acho que seria. Você também poderia tá morto. Eu pensei e não falei. Algo que é importante observar que você tá esquecendo de falar. O Yuki, esse elfo aí perdeu uma perna muito cedo. Ele tem uma perna a menos e a destreza desse personagem é só 5, hein pessoal de casa aí. É. É só 5. É. E tem que lembrar que a perna dele é o termômetro da fé dele, né? Isso, exatamente. O West dele é... É se a fé dele consegue recuperar a perna dele. A perna dele. E se não conseguir, essa fé aí... É o Yuki e o Ayuki, hein? É o Ayuki. É o Ayuki. É o Ayuki. É o... Na verdade é o... A figura que você tá vendo é uma mulher só por questão de exemplo da perna de pau. Mas a figura do ícone é um homem. Mas é um cara. Um elfo, né? E a gente vê que é um cara. É. 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 Até onde dá pra ver como um elfo. Não, o Varsubius. O Varsubius, pra pessoa que conhece aí o... É tipo um personagem japonês qualquer. É. Pronto. Excelente. É um contato. Mas uma coisa legal é o seguinte. Como... Como a gente tem... Uma parada que agora a gente pode aproveitar é que o fato de que o Renatec está voltando aí depois dessas sessões quase que me obriga aqui a fazer um mini resumão só da parte que ele perdeu. Pelo menos dos pontos principais que é o que reflete na campanha de hoje. E é o seguinte. O principal evento que está rolando atualmente na campanha agora. Que é o que faz a emoção aqui da sessão de hoje até, que vai rolar. É a chamada do Castelo da Lança do Dragão. Dragon Spear Castle. E pra pessoal que conhece os reinos esquecidos vai lembrar que é um castelo onde acontece muita coisa. e a gente está... Principalmente quem joga o Leo das primeiras edições sabe que esse castelo é um castelo que foi abandonado e que depois teve um feiticeiro que entrou lá e aí bagunçou tudo. E a gente está jogando exatamente esse período. O feiticeiro está lá dentro tocando terror, atacando tudo quanto é região próxima. E nossos heróis aqui vão tentar segurar as pontas. Não, mas ele fez também uma névoa. Exatamente. Ele fez uma névoa aí que o... A Sabine acredita que foi um Wild Magic que gerou essa névoa na verdade, né? Que não foi nem proposital. Mas ninguém tem certeza. E isso aí está envenenando, está deixando a região inteira louquíssimo. E os nossos heróis é o seguinte, Luke. Quando você... Você ouviu falar dessa situação, acho que já na época quando você estava com... Quando você estava em Daguerfort você ouviu falar disso. Estava tendo lá na dança do dragão uns problemas e tal. E a coisa foi só ficando pior. E aí as forças de Waterdeep resolveram mandar grandes grupos de mercenários do Puyo Flamejante, né? O Flaming Fist e mais outros acompanhados de outros. Tudo quanto é guerreiro, gente corajosa, mercenário, gente querendo dinheiro, glória. Tem uma galera que foi lá atacar esse lugar. E atualmente tem um acampamento. Logo antes, vamos mostrar esse acampamento no Roll20 aqui, ó. Para vocês irem lá para o Roll20, por favor. Para eu mostrar para vocês o acampamento. Não estou no Roll20 ainda. Não? Meu Deus! Como assim? Quem não está no Roll20 ainda? Eu não estou, não. E é isso, Vicente. Entra lá. Qualquer forma, esse aqui é o nosso mapinha da região do X-Scrawl, né? Porque como esse é um jogo Old School, o tempo que os jogadores chegam numa região onde vai rolar muita ação, eles vão explorando a região meio que descobrindo o que tem nela. E esse aqui é o acampamento dos exércitos atuais. E essa aqui é a única estrada que vai até o castelo de Dragon's Peak, tá? Que esse aqui é mais ou menos a área da névoa. E os jogadores agora vão tentar descobrir o que é que tem em volta. A névoa é esse roxinho que está mais ou menos assim. Isso, isso, exatamente. Violeta, sei lá. E aí é o seguinte. O problema é que nesse acampamento, se encontram realmente forças muito dispara... O disparate entre as forças envolvidas é muito grande. E o que você chega pra ver é a devastação que está no logar, tá? Eu assumo que você, junto com o Elofindar, conseguiu várias informações que eu vou contar agora e depois você vê se você quer contar pro grupo algumas coisas ou não. Mas quando você chega no acampamento, sabe que o Felipe morreu, você ouve da lenda de que ele acalmou todo mundo quando ele levantou o Cedro. Detalhe que isso é bem importante, porque o Elofindar comentou com o Cedro. É, foi o Cedro. Está todo mundo vendo o Sam. O Sam seduzindo a galera. O Sam seduzindo. Estou espichando as minhas cotas. Espicha mesmo, o Sam está ótimo. É fanservice, fanservice. E aí, nisso, no que você chega e vê essa devastação, você percebe que tem uma galera que está até sorrindo, fazendo uns cânticos pra essa devastação. E o motivo é muito simples. Tem uma matriarca de talos aqui, liderando uma congregação inteira de talitas. Tem uma galera que quer ver que o objetivo deles é realmente chegar no castelo da Lança do Dragão e alucinar com ele e não deixar pedra sob pedra, entendeu? Como uma demonstração do poder de talos do destruidor. Arruinar. É, fazer arruinar completamente. E nesse sentido, esse grupo é um grupo, né, uma galera que varia ali de caótica, no melhor das hipóteses, um slotho neutro, né, que é o pessoal da ordem, e quer trazer a ordem através da destruição daquilo que perturba. E esse pessoal aí está aliado à galera do puro inflamejante, que está sendo liderado por um guerreiro de que tem sangue lá das regiões dos impérios, entendeu? O cara com os brincão, portão, pá, careca, assim, tipo um... É, tipo, se a gente fosse fazer o nosso filme, esse cara seria esse The Rock, talvez, entendeu? Caralho! E o cara foi encarar o dragão junto com o Aline, entendeu? Tem força excepcional e tal. E rolou ali um embate, o cara quase morre também, na verdade, porque querendo ou não, dragão é dragão, né? E a gente aqui... O cara quase morre. É, aqui não tem dessa, não. Não tem negócio de ficar... Ah, não, você é o NPC do mestre, né, que é o fodão bonitão, lindão, né? Não, esse cara aqui é só um soldado de não. Mas ele é fodão. Ele é fodão, lindão... É, ele é porque de vez em quando é bom de botar um cara desse só pra dar aquele contraste, assim, né? E no caso eu estou fazendo um contraste com a matriarca de Talos, né? Mas ele não é um cara... Ele não é o centro da história. Ele está só aqui liderando esse pessoal aqui. Vocês é que são os heróis da história. Isso é sempre importante, né? Na campanha, quem é, quem é... A história é sobre vocês, né? Nem sobre o tempo das perturbações. O tempo das perturbações é só o fundo de pano das aventuras de vocês. E eu não vou me enrolar muito, não. Luke, eu já vou fazer um laço entre você e alguém interessante. E fazer um laço com a história de Waterdeep que vocês ouviram. Vocês lembram daquela vilinha de anões da colina que não foi auxiliada pela galera de Waterdeep? Só um pouco. Vocês ficaram com o coração na mão de lá ajudar eles? Aham. A gente viu... Até peguei o telescópio e tal. Isso. E se vocês queriam ir lá, não puderam, o pessoal não... Telescópio não, o agonete. Exato. Pois bem, um corajoso anão daquele clã, cara. Não só sobreviveu ao ataque dos Orcs lá e se mostrou seu valor... Ele não é tão corajoso assim não, viu? Não é não? Não. A lenda diz que é corajoso. Agora ele é. A lenda... Isso vai ser fera. Tô curioso como é que você vai interpretar esse teu anão, cara. Mas... De qualquer forma, a lenda diz que ele é corajoso. De qualquer forma, o clã dele mandou ele pra participar da lança do dragão como uma demonstração dos anões não abandonarem Waterdeep. Porque realmente alguns soldados de Waterdeep foram lá ajudar esse clã. Vocês não foram juntos, mas Waterdeep mandou gente. O Paladino não segurou ponta pra salvar os anões. Então os anões agora estão mandando alguns deles pra lá. E no caminho, ele encontrou com o Yuki. Entendeu? E acabaram conversando, pá. E como é semi-humans... Demi-humans, né? Que essa galera das raças, mas... São um pouco mais raros, especialmente elfos. Eles acabaram entrando em contato ali, conversando e lembrando que aqui nos Reinos Esquecidos não tem dessa onda do Tolkien, né? Da Rish, de anão e elfo. Não tem Rish, anão e elfo. Não. Aqui não tem dessa de Rish, anão e elfo, não. Mas ele... Esse... Esse... A Rish é mais entre eles todos e os humanos. Entendeu? É de uma estirpe, assim, que... Eu sou nobre também. Ele é nobre também. É. Ah, não. Isso que eu ia falar. Porque... Então, realmente, aí eu converso. O nosso grupo tem a Halé, né? Que é o Alinho Crispus e a gente tem a galera nobre. Entendeu? E agora é muito fera porque você não queria andar com esse bando de mercenários surdos e tal. E você simplesmente encontrou no Yuki uma... Né? Um irmão ali de nobreza, de apreciação pela vida mais requintada. Aí é... A guerra, você vê até que ponto que... 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 É... 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 Infelizmente, a nossa história começa muito triste. Hoje com vocês chegando, encontrando os outros aliados. É... E descobrindo a morte desse corajoso cruzado. Filipe. os acampamentos foram arrasados pelos três dragões as forças de Taro conseguiram expulsar um dos dragões não, matar um dos dragões e vocês venceram o segundo dragão depois morreram dois morreram dois, é tem um dragão na região e já tem uma galera sangue no olho, sede de vingança querendo se organizar pra caçar o dragão, cara é um topo, hein? e a gente vai achar o tesouro dos três dragões é o acampamento está alucinado, completamente destruído morreu muita gente foi um esquema Game of Thrones e Daenerys, entendeu? a gente já chegou no acampamento, Júlio? o jogo já começa com vocês no acampamento eu estou organizando a galera porque vocês tem que organizar um pessoal porque inclusive meu pônei ficou atolado nessa barra que vocês deixaram desorganizado pra trás entendeu? vocês tem que ir lá mandar uma galera que absurdo, eu tive que vir andando pra cá andando vocês estão vendo um anão revoltadíssimo porque a bota dele está suja de lama lá não ah, não, herói e quem é que vai limpar minhas roupas? que porra é essa? ó, hoje é um dia eu não vi nenhuma lavadeira aqui ainda não viu mesmo não, não tem não ó, hoje é um dia quentíssimo de verão e está chovendo o jogo começa com uma chuva, cara está aquela lama, o acampamento, todo mundo meio que né tem uns clérigos de Latander fazendo uma reza isso é uma nova chance pra gente esse acampamento vai ficar o mais forte possível agora e a nova esperança e nisso o pessoal está lá reparando tudo por um lado e agora vocês estão vendo tem vários grupos o grupo de Talos está feliz da vida que rolou essa alucinação toda mas obviamente tem que ter um mínimo ali de estrutura para eles conseguirem continuar com a missão então eles estão se organizando para ver quem deles vai junto com o grupo que vai caçar o dragão vocês podem se juntar a esse grupo vocês podem ser um grupo por si só e simplesmente a gente está dentro a gente vai explorar, sei lá região sul, norte tem aqui, né fazer hexágono aí para vocês explorarem à vontade ou vocês podem se vocês quiserem também vocês podem fazer se vocês quiserem mas são só sugestões uma outra sugestão é claro seguir estrada à frente tentar chegar mais lá para próximo da névoa, né e como esse jogo é sandbox eu vou parar por aqui as minhas descrições quente, chuva um cheiro a chuva traz até uma certa limpeza um cheiro bom para vocês sabe, um cheiro de ela elimina aquele cheiro de sangue e de fumaça e de queimado de polvo de polvo também então nesse momento polvo? não de polvo não de polvo você está sentindo aquela água caindo caindo forte vocês esperam que daqui a pouco ela pare, né essas chuvas de verona Julio, nessa reconstrução aí que teve uma galera morta eu me recuperei bem assim, dá para eu pegar ajudar na reconstrução? dá assim, você levantou você está bem quebrado Vicente que você também foi um dos que caiu para menos, né é então você você no dia seguinte você percebe que você já está mais ou menos respirando ali quantos HP você está? quantos HP eu estou? não sei eu caí a menos dois é, então o pessoal te recuperou para um então hoje você dormiu eu fiz uns healing, né você fez um healing? cara, então eu fiz um médico esse negócio eu fiz para o então peraí vamos fazer então a gente vai fazer mais uma coisa clássica de primeira edição que é quando passa o tempo que passa de uma sessão para outra, né então essa sessão começa alguns dias depois do desastre lá porque vocês recuperam um HP por dia só no HP bem detonado não, mas aí eu cheguei isso, aí você chegou lá é, mas você é uma galera é uma galera que está quebrada não, tudo bem mas tem que lembrar que eu tenho quatro curilites por dia é verdade mas eu vou assumir que até você chegar lá passou-se uns dois, três dias quatro curilites quando você chega é é o Yuki ele rolou cara, o Yuki é avacadado no três de seis foi três de seis na hora do teu? não, foi quatro de seis não, mas rolou bem quatro curilites não, você vai se memorizar quatro curilites é tem essa aí eu sempre memorizo os quatro curilites que eu sempre uso, cara sério? assim, só se tiver alguma coisa muito específica eu mudo eu mudo os curilites é, eu também é só para deixar claro eu também estou memorizando são duas Magic Missile e uns Nilo Snow Ball Swap é massa tá bem tá bem no momento assim combate orientado para o quebração né eu quero saber na arrumação eu ajudei se eu posso ajudar a arrumar o campo sim quando o Yuki chega você já está ajudando você já está ajudando lá Vicente você já está parte da galera que está e na ajudação o que eu acho de interessante excelente né cara é muito bom na ajudação você vai achar alguma coisa interessante sim até porque tem esse site maravilhoso que eu descobri né o Auto Roller ele é bom demais cara muito bom cadê ele caralho o Crispus é o mais massa cadê o mas é uma tabela de Forgotten porque Forgotten tem muito item mágico sim 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 Forgotten é High Magic tem uma chance boa de vocês achar alguma coisa mágica cadê deixa eu botar aqui ó cara vamos rolar aqui um random achou alguma coisa aqui treasure eu não tenho nenhum item mágico ainda sério eu tenho uns dados mágicos mas eu não sei o que eles fazem rola os dados aí Vicente rola os dois de seis dois de seis peraí seriam os dados mágicos dois de seis pronto sete bem na média ah mas tá massa tá massa tá massa tá legal rolou na média um setezinho ali sete é o número da sorte deu seis sete é o número que você ganha na aposta do cassino tá legal Vicente você achou quando você lembra do seu amigo cruzado você fica até chateado porque entre as coisas que você achou lá que você percebe que isso é valioso isso aqui eu poderia no mínimo dar pro o Philip se ele estivesse vivo ainda ou a gente vende isso aqui você achou uma half plate ainda estava em boas condições que algum soldado tinha deixado numa sacola grande provavelmente pra levar uma half plate uma half plate você achou o breastplate dela e os greaves que é greaves é aquelas paradas que eu boto aqui é melhor do que aquela armadura do era era banded né ela é melhor que a banded foi melhor que a banded foi melhor que a banded é e não é é e não é é como se fosse uma plate arma assim só que mais móvel né mas tem o mesmo AC como é que é ela dá AC3 só que a mobilidade é maior então se você quiser aí ó voltar pro Alinho o Alinho não quer não o Alinho agora agradeço aqui mas é com muita honra que eu vou vestir aqui pra usar a banded do cruzado beleza eu vou pegar esse aí não não o cruzado era uma split meio cara não era split meio beleza ok continuando Vicente além disso você achou mais uma coisa também você encontrou é quando você tava quando você tava indo em volta assim você tinha acabado de olhar um lugar lá achou que não tinha mais nada cara você tropeçou feio bicho num pedaço de pau lá caiu no chão no meio da lama cara quando você ia xingar você percebeu que na lama a sua mão sentiu algo cara um anel não uma estatuetazinha de marfim cara de que você não sabe do que é estatua cara é uma estatua muito simples ela tem uma figura tipo de uma pessoa como se fosse um talvez represente alguma das divindades mas você não sabe qual né com a tua wisdom 5 aí o Victor realmente era uma banda eu falei é mas tu é um hobbit tu não tem nada de divindades humanas é verdade beleza mas beleza você tem uma estatuetazinha de marfim então foi isso que você achou Vicente vamos pro próximo Alin o que é que você vai fazer durante esse período aí cara eu quero procurar quero ver se eu acho um um flat sei lá alguém que que melhore aí meu ele tá essa mineira tá muito torta cara cara Victor se prepara que agora você vai ficar feliz como que você tá procurando isso lá chega o grande guerreiro lá cara o líder dos soldados você estava do meu lado quando eu enfrentei aquela fera aquela besta aquela besta sim claro ela matou meu amigo você não tem que se preocupar com isso não cara o cara pega o teu teu crossbow meu irmão e joga assim pra perto ali dos outros das outras crossbow que o cara tá construindo venha comigo aí ele fala isto aqui foi um presente de um amigo meu de Lantan Lantan é a terra cara aí ele tira um crossbow velho que é muito diferente você nunca viu isso antes o crossbow cara tem uns tubos no meio assim ele fala que ele não tem as laterais assim e o crossbow você carrega ele fazendo assim você tem que apertar um negócio e botar fazer assim e fechar o crossbow caralho que emoção e é dois cano e são dois cano é o arquebus aí você bota duas como se fosse duas flechas mais curtas assim são dois cuibos mais curtas entendeu e aí ele ele fala que ele sabe que essa arma pode ser usada ainda melhor se você tivesse o material que os Lantanianos usam servo de Gond mas infelizmente ele não tem nenhum ele não tem isso ele só sabe usar o modelo crossbow da parada entendeu e ele te dá esse funciona como um crossbow normal só que o range o range é maior e se você o seu primeiro tiro que tu dá o primeiro tiro que você dá com ele sabe quando você tipo bem antes de combate teve que te preparar ele pode ser um tiro tipo duplo que sai com as duas flechas entendeu que massa aí depois disso quando você dá as recarregadas ele só dá um tiro mesmo ô Júlio tu viu o Mad Max assim que massa não não mas achei massa mesmo você amarrou esse é teu item mágico pô amarrei pra caramba cara muito agradecido cara mas ele é mais um Júlio não né ele não é mais um não a não ser quando você arranjar pólvora aí dá pra usar ele como shotgun mesmo e aí ele vale como arma mais que massa então ele fala que é lá se vocês um dia passar ele falou eu não sei por onde suas viagens o levaram o guerreiro mas se você conseguir chegar ao leste eu ouvi falar que na vila de Tilburton poderás encontrar aqueles que são gonditas e eles tem o necessário para usar essa arma e seu potencial máximo mas pera a Lin tá equipada aí contente e agora vamos para nossas para os nossos nobres vamos começar pela nobre né damas primeiro Sam cara vou ter que botar ele até grande na tela aqui né mas aí essa cena aí essa cena tá um fã service vai lá Sam conta pra gente aí o que que a Sabine vai fazer cara então ele ganha mais cinco qualquer rolar de carisma depois dessa né é cara uma coisa que eu quero fazer primeiro eu eu vou continuar eu ainda tô com essa nóia de que eu preciso ajudar as pessoas que estão feridas porque parte dessa bagunça eu sinto como se fosse minha culpa assim eu sei que não é mas assim eu tenho essa coisa em mim por causa da doideira da magia e então eu vou fazer eu vou ajudar nos esforços de cuidar dos feridos de tipo vamos contar lembra colocar osso no lugar limpar ferida essas coisas beleza e no meu espaço no meu tempo livre pra mim eu vou analisar a teia no lugar e ver se ela fica pra que lado eu quero saber qual a tendência dela de ficar mais estável ou desestabilizar se é mais pro norte mais pra direção do castelo ok afastando o castelo ele fica mais estável mais instável se no castelo é mais zoado como é que é tá legal entendeu beleza você faz essa análise e aí eu já posso até mostrar aqui no mapa do Roll20 vamos marcar aqui é bom porque a gente adora desenhar nesse mapinha vou usar o que a cor do mal vermelho tá Sam você a Sabine faz essa estudada ela sentiu que as energias místicas curiosamente você percebe que a teia a parte mais zoada não emana das regiões próximas ao castelo emana mais pro norte assim talvez assim mas eu vou marcar aqui assim grosso modo seria aqui assim beleza mas seria como se fosse exatamente pro leste de onde vocês estão leste de onde a gente está é onde tem a maior instabilidade instabilidade da teia exato daí vai ficando mais estável à medida que a gente vai pro oeste isso tá por fim nosso anão nobre o que é que ele vai fazer só pra conferir pro oeste tá o oceano né é pro oeste seria mais um trechinho ainda de terra mas tem o oceano isso depois é o oceano da costa das espadas é o mar das espadas que fala até né o sea of swords é eu fiquei horrorizado né cara com essa guerra dos humanos assim que não tem classe nem nada né mas assim e eu eu quis fazer duas coisas o primeiro é arrumar alguém pra mandar uma mensagem pro clãs anões mandarem gente pra curar esses coitados esses feridos né e o outro que eu acho que é o mais importante cara que é o que eu fiquei mais chocado cara eu acho um absurdo o tanto que essas pessoas estão sofrendo aqui no meio da guerra e eu oferecia uma recompensa cara ou pelo menos uma contrapartida de cinco moedas de ouro cara pra qualquer barista que consiga reduzir o cheiro cara entendeu porque cara é um absurdo como é que as pessoas conseguem conviver com isso cara você gerou uma certa atividade inesperada no acampamento porque vários soldados pensam ah que cinco moedas de ouro nossa teve gente tentando colher flor procuraram gove perguntaram mas nada assim que realmente ajudasse assim muito não tem que ser um herbalista tinha que ser alguém mais sábio mas nessa região aqui essa nossa formada disso mas gerou uma comoção e uma hora lá o cara ficou bravo o cara do inflamejante falou que bagunça porque os caras não estão trabalhando e tal e não o que o pessoal está fazendo aí estou procurando flor não sei o que por causa de um anão que quer que o lugar cheire melhor cara isso foi um absurdo o cara foi falar contigo você não pode me atrapalhar as minhas atividades aqui nós temos uma coisa séria bababá mas as suas atividades já estão atrapalhadas caraca aí ele olhou para você o povo anão sempre foi conhecido por falar a verdade seca e crua tenho que admitir que eu não esperava esse desastre que tivemos ontem e meu bem aceito a responsabilidade o que eu posso fazer para te ajudar obviamente eu não quero tomar o seu comando aí ele o comando já está agradeço de ouvir isso mas a missão agora é clara nós não queremos que esse dragão que o dragão sobrevivente nos ataque de surpresa novamente a fera foi ferida e agora é a hora de terminarmos com esse trabalho você sabe que o povo anão tem um pouco de conhecimento um pouco de conhecimento com esse tipo de criatura é verdade eu não sou tão experiente mas o que você puder exigir de mim ele agradece tá legal não vamos enrolar vamos para a ação agora pegar o mapa de novo gente vocês conversarem para não sei o que agora eu vou assumir que passaram esses dias o Renato chegou usou as curas dele a história começa com vocês todo mundo curado a chuva passou e com isso o grupo os primeiros grupos de busca né para tentar achar o dragão vão partir agora vocês querem participar dentro desses grupos de busca ou vocês vão fazer algum outro tipo de coisa eu quero eu quero participar o cheiro passou Júlio então tá bom vocês querem mesmo ir atrás do dragão vocês não acham isso contra o producente não eu acho é por causa do tesouro né por causa do tesouro é mas eu ó minha sugestão até é o seguinte eu quero por causa da grana isso se a Sabine quiser mas de ver esse negócio já que a Sabine sabe onde tá a origem dessa coisa da teia lá pode ter muitos itens mágicos também a origem você falar a origem da instabilidade da teia é você não sabe onde é onde que tá o centro aí na região eu tenho ideia pra que lado fica mas você acha mesmo que é uma boa ideia ir até o centro da instabilidade da teia da magia que rei que controla a trama que controla todas as energias telúricas do mundo não mas será que é todas do mundo que tão aqui do lado como eu falei eu tenho uma noção eu não sei se é pensa num tecido eu não sei se é um furo grande que tá puxando repuxando as linhas em volta ou se são vários furinhos entende? aham eu entendi mas mas tá repuxando isso mas meu Deus mas é e que ponto chegaremos não entrometido não entrometido já te conheço me desculpe eu sou Balor filho de Balder neto de Baldin sobreneto de Blunglin sobreneto me desculpe senhor pequeno no meu clã a gente chama sobreneto não repare eu vejo que você de uma estipe maior eu tô falando pra Elfa vejo que você de uma estipe mais classificada então você entende claro essas denominações como eu estava dizendo eu acho que não é uma boa ideia a gente ir até o foco dessa erosão na trama até a gente ter uma noção melhor do que está acontecendo porque na verdade na verdade ninguém sabe de nada a gente só sabe que tá dando ruim sim nesses dias eu quem ficou eu pergunto pra todo mundo quando encontro vocês quem ficou com o Cetro sabinho sabinho aí você falou tá comigo tá Júlio depois que ela fala isso eu quero ver o comportamento dela se ela mudou sem ela sem perguntar pra ela só acompanhando junto com ela se o comportamento dela mudou desde a última vez que eu vi ela é porque isso é porque isso 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 é um dos efeitos né é só que ele fica alucinado com o poder né você quer conversar comigo sobre isso ah é não ainda não é eu só quero eu quero é porque eu quero eu quero mais é ficar vendo porque se eu falar isso tendencia a ela esconder o comportamento dela pra mim entendeu eu não aprendi eu não aprendi nada eu escutei o cara juro o ruim é porque tipo o personagem ele tá imerso pensando nisso o tempo todo né mas a gente tá pensando em outras coisas a gente esquece desses detalhes é depois a gente pega o vídeo cara é porque assim eu não conheço o Yuki bem o Yuki bem né é o a Yuki tanto faz galera ele não se ofende com isso eu confio pra mim é tudo nobre tá tudo certo mas assim eu acho que não agora mas eventualmente a gente fala se quiser de repente falar eu tô sabendo que rola um setor aí que quem tá com setor é que manda eita não 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 falei pra ele não é porque eu tô eu não falei nem pros outros não vou falar pro cara aleatório tá bom e no zap zap a minha a minha a minha a minha a minha tendência é não contar a princípio porque eu não quero que influencie o comportamento das pessoas que estão usando o setor entendeu mas não esconderem de mim tá certo isso aconteceu também com o cara que tava antes também na vila ele 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 falou que aquilo era uma maldição e tal mas ele não foi afetado assim ela tá tentando é é o o o o o eles tiraram meu pônei lá do atoleiro um hum Nossa, a gente vai ter que salvar o pônei do bicho lá. Meu Deus, humanos, 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 humanos. É só isso que eu digo. E direção? Vamos atrás. Não, vamos atrás do dragão. Ah, está aqui. E eu estou olhando na cartilha lá de missões. Em algum momento está falando do meu pônei? Tipo assim... Cara, esses humanos são muito desorganizados, cara. Eles não sabem o que é preferência, o que é dar preferência para as coisas, cara. Cara, eles não têm noção, velho. O meu próximo PC vai ser o clérigo de Talos, cara. Talos é muito interessante. Tá, mas se eles não querem procurar meu pônei também, eu não vou ficar cobrando ninguém. Culturas têm que ser respeitadas, né? Pô, eu dou... Você tem um cavalo? Eu tenho um cavalo aqui pra você. Ele não monta em cavalo, nem em qualquer cavalo. Anões... Deixa eu falar, anões... Tá bom, eu monto em cavalo, eu monto em cavalo e aí eu subo no cavalo e eu faço... Isso, vocês percebem, o tanto que a cultura, a noa, respeita vocês humanos. Eu estou falando... A diversidade. A diversidade. Cara, a gente respeita muito, muito. Observem, por favor, você, que é um bardo, retrate este momento. É, pô. É. Mas não sei. Bom, vamos ver as névoas, então. Vamos ver a névoa? Pra que a gente vai ver a névoa? Pô, é porque a gente veio aqui pra isso, né? Pra ver a... Pra ver o lugar lá. A gente veio pra invadir o forte. Isso, é. É isso aí. Que tá escondido nas névoas. Então, beleza, vamos lá. Vamos aproveitar que tá todo mundo distraído, procurando dragão. Eu vim porque tinha algum problema aqui nessa região. Vem com a gente, Anão. Quem sabe a gente ache teu pônei. Beleza. Ó, 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 observe, ó, como menor a estatura, mas grande a sua honra. Muito bom. Então agora, depois de ouvir lá o cara, o soldadinho tocando pra vocês lá, o bandolim, vocês decidem ir. E no que vocês vão, a gente vai fazer o nosso reset do Zoom pra ter certeza de que o som vai ficar bonitinho e fofo. Ah, beleza. Pode fazer. Agora que eu faço o reset, eu boto aquela propagandinha curta, tem que botar aqui e depois já voltamos. Então vamos lá, vamos fazer o Zoom reset aqui. Depois do break, né? É, agora é hora do break, já estamos de volta aí, não vai dar erro, é só um minutinho. Bom. É, vá pro TV. É, vá pro TV. Liguei lá o... É, vá pro TV. É, vá pro TV. É, vá pro TV. É, vá pro TV. Pronto, a propagandinha. Pronto, tá faltando só o Vicente. Pronto, o Vicente. Fechou, é nóis. E aí, Julio, gostou do anão babaca? Cara, o anão tá massa. Eu tô gostando. Ele está desagradável como ele deveria ser. Cara, eu tenho seis de carisma. É, não, seis de carisma é terrível. Mas o Hoffman também, né? É, eu sou incorreniente, ele é babaca. É, mas seis de carisma é desagradável, né? Vai lá, Renato. É, mas seis de carisma envolve o cara não ser bom socialmente, né? Socialmente pode ser várias coisas. É, isso que altera. O cara pode ser maior gente boa e ser um imbecil, velho. É socialmente falando. A gente quer o que é o emocional. A galera é completamente incompetente. Qual que ficou o alinhamento? O meu? Neutral gold. Então, pra um anão, ele é meio assim... Super sim. Do ponto de vista anão, ele é praticamente caótico. Caralho, verdade. É, exatamente. É porque assim, eu sou filho de um clã rico e tal, que manda na porra toda. Só que assim, eu vejo como tem injustiças, assim, na sociedade. Pô, pessoas, cara, elas não tem que ter mais pra tomar banho, entendeu? Isso é um absurdo, velho. Então, cara, eu tento ser contra esse sistema todo aí. É o anão em prol da meritocracia no mundo. É. Não, não. Caralho, o anão... Do ponto de vista anão, é um anão woke, meu irmão. O cara que é... É, woke. O Cotó falou na outra sessão, né? Não sei se é a mesma inspiração, Cotó, mas é... É o cara de Brasília que... Não, ele é simples, ele anda... Não sei se era isso, se essa... É, mas é o esquema dele. Porra, é o maior simplesão, cara. Eu ando com o meu Volvo aí, W60 aí, no Peixinho Sul. E eu tenho uns amigos lá, cara, do Guará. É. É, e respeito ao planeta, nem vou trocar de carro esse ano. É. Cara... Inclusive, eu doei todo o meu dinheiro, cara, em prol da nossa Horta Comunitária do Lago Norte. Horta Comunitária. É. Não, tá bom. Chega de temas brasileenses. Vamos que vamos. Vamos continuar. Ok. Então, agora vocês decidem seguir em direção ao Pântano. É. Sabine. Cadê a Sabine? Ela tá aí? Mas não é o Pântano que a gente vai, não. O Pântano... Ok. A Névoa, não? Ah, é verdade. Vocês mudaram de opinião. Vocês querem ir pra Névoa. Ah, eu... Desculpa, eu tava com a câmera fechada. É, pois é. Quando reinicia, ele bloqueia a câmera. É. Não, beleza. Fechou. Vocês vão pra Névoa. Então, isso quer dizer que vocês vão pegar a estrada. A não ser que vocês falem pra mim que não querem pegar a estrada. O caminho mais rápido seria ir pegando a estrada. Mas que coisa mais ilógica. Óbvio que a gente não vai pegar a estrada, velho. Pra que que a gente não vai pegar? Sei lá. É o pavimentado. É feito pra isso. Então, vamos. Então, beleza. Então, vocês pegam a estrada, irmão. Lá vai o grupo, né? Aliás, eu preciso de alguma coisa pra marcar o grupo. Pra matar o grupo? Não, é pra matar também, mas não só pra matar, mas pra marcar o grupo também. Marcar é mais difícil que matar, eu acho. É. Eu vou usar o... Eu vou usar o... Ah, vocês não sabem desse cara. Vamos ver se vocês vão reconhecer ele. Schrozenegger? É. Exatamente. É porque no grupo do suíço tem um xamã que mora aqui, que foi caçado na selva lá, quando eles estavam lá, então... Ah, caralho, que massa. Eu contei, 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 contei como é que era o xamã, o cara saradão, pá, mas meio brucutu e tal. E... Não era muito bonitão, não, mas... Aí eu fiz ele como se fosse aquele sargento do predador, entendeu? Aham. Tá, eu vou usar ele pra marcar vocês no mapa. Então, bora usar ele. Faz, faz isso. Cara... É muito bom esse bicho. Esse ícone. É muito bom. Ele ficou fera, né? E vou botar vocês no pântano também, porque pode ser que rolem os primeiros combates, né, agora. A gente vai viajar, vocês vão viajar. Tá legal. Como vocês vão na estrada, a chance de vocês se perderem é praticamente zero. Tá legal? Vocês realmente vão só seguindo a trilha ali de pedra. É... Várias... O que vocês vão caminhando, vocês percebem que vocês não estão sozinhos. No primeiro trecho, vocês são acompanhados por vários soldados. Pessoal com umas alabardas, assim, cara. Galera com espada, pike. E... Eles estavam no acampamento ou estão voltando? Estavam no acampamento, não estavam no acampamento também. Alguns deles são do Punho Flamejante, alguns são da galera de Talos. É... Uma pessoa chama a atenção de vocês, que é um cara que ele é muito mais forte que os outros, cara. E quando vocês olham melhor, vocês dizem que nem homem não, é mulher, bicho. Só que ele é tão forte que chega... Sabe aquele esquema corosfit, assim, sacou? Ah, é? É tipo força excepcional? É, não. Força excepcional não chega a ter, não. Mas vocês percebem que os traços dela também não estão tão 100% humanos, não. Vocês imaginam que ela tem sangue em uma noite, sacou? Tipo uma Half-Walk também, sacou? Ah! É... Quem é essa? Uma das guerreiras que tá acompanhando o resto do pessoal que tá junto com vocês ali. Eu só quis dizer, quem é que chama a atenção pra vocês é essa... Essa mina aí. Entendeu? Meu Deus, a que ponto chega a guerra. Pô, a pessoa é Half-Walk e não tem força excepcional, ela rolou muito mal, hein? Mesmo com bônus de Half-Walk. Porra, mas é três e seis na ordem, né? É mais difícil, cara. É... É difícil. Isso. No mundo, né? Caminhando ali, eu vou rolar, rolar agora as primeiras chances do, né? Do Serendor encounter. Bora ver aqui, né? Eu quero estrear esse próximo. Pois é. Olha aí, olha aí. Então, a região não é patrulhada, é perigo total. Ou seja, é três e seis, se sair um em qualquer um deles, né? Porque em algum dos períodos do dia, rolou o encontro. Então, vamos ver o primeiro de diagem. Certo, cara. Porra, a chance é alta, cara. É alta, cara. Só que, milagrosamente, no primeiro dia... Ah, e não é só milagrosamente, não. Vicente, cara, vocês vão caminhando. E nisso, você dá vontade de brincar com seus dados. Você pega no seu bolso, começa a brincar com eles. Aí, você deixa um deles cair. Aí, você... Aí, não. Pera aí, deixei o dado, espera aqui. Aí, a galera espera você, você procurando o dado. Aí, vocês acharam o dado, continuam caminhando. Daqui a pouco, quando vocês estão lá na frente... Cara, um dos soldados lá... O quê? Judith! Judith! Olha aqui! Aí, a Ralph York vai lá, cara. Deixa eu ver o quê que é isso aí. Judith! Aí, a Judith olha ali, cara. Judith! É interessante, parece que nós demos muita sorte. Estou vendo trilhas fresquinhas de algum monstro grande aqui, mas... Ele... Ele passou agora pouco por aqui. Que bom! Mas, pera aí, o meu dado tem relação com isso? Eu não sei. Qual era o número que deu lá no ícone? Deu sete. Então, vocês deram a sorte de que um monstro aí, que vocês estavam indo em direção a ele, por alguma questão de minutos, vocês não chegaram nele. Perderam o monstro. Interessante, hein? E aí, vocês continuaram caminhando. Caminho, caminho... Tudo molhado, pedra... Daqui a pouco, vocês acham uma grande rocha. Que era uma daquelas pedras que marca o caminho. E tava lá escrito bonitinho nas runas em Toraz, que é a única pessoa que entende a Sabine. E o Yuk, né? Os dois entendem, na verdade. São duas pessoas. Eu leio Toraz também, meu! Eu leio Toraz também, meu! Quantas inteligências desse teu anão aí, Kotor? Minha inteligência é treze, meu amigo. Treze? Putz, tá sacaneando que esse anão teu aí é um dos raríssimos que sabe ler alguma coisa um pouco. Júlio, peraí que eu tô procurando language, tu vai calar. A minha inteligência é quatorze. Tá. Eu falo Toraz, read and write. Read and write? Ainda falo do arvish, eu fico falando do arvish com o anão. Não, mas tem que lembrar que é um comum ler. É, Toraz, a galera consegue... As ruas comuns, vocês entendem. Aqui, ó. Júlio, eu sei falar do arvigno, goblin, kobold, orquist, como elft e giant. Cara, tu sabe falar elvish? É. Elvish. Tá legal. Vocês ficam impressionados lá quando o anão comenta com vocês, goblin. Isso aqui... Fala, amigo, dos arvus. Eu sou nobre, Júlio, é verdade. Eu sei falar da floresta. Tá, então vocês reconhecem duas coisas. Vocês reconhecem a runa que significa local seguro, que seria o castelo. Aham. E vocês reconhecem os símbolos que formam o nome, claramente, lança do dragão. Ah, isso é massa, hein? É. Mas eu acho que a gente podia ir atrás desse monstrão que passou, hein? Vai que tem um tesouro. Vamos lá. Cara, Vicente, você fala isso aí. E aí eu vou rolar a chance aqui de alguns soldados curtirem a ideia. Da galera mercenário, eu vou rolar três dados do destino para três soldados random. Vamos ver o que vai sair. Saiu ser o primeiro soldado. Que absurdo. O outro falou. Olha, eu também acho que a gente não devia ir, mas poxa, não deixa de ser uma boa ideia. E a última vai ser a Judith. Ela fala. Olha, eu até gostaria de ir, mas é verdade que nós temos que ir para um negócio. Para um castelo. Procurar um dragão. E nisso lá vão vocês avançando pela coisa. O que é que está do meu lado nesse momento aí? Sim, vocês conversando com os soldados, vocês descobrem que eles pretendem explorar a única região que eles viram os dragões antes, que é essa que eu marquei no mapa antes, que são aquelas colinas ali, florestadas. Júlio, eu vou chegar perto do Alin, que eu vi que é um guerreiro também, apesar de ser do estirpe assim, mas ele moradinho queira que ele melhore o seu status, né? Sim. Eu vou falar para você falar da sua raça, mas você vê claramente o porquê que é desorganizado. Olha, cada um tem uma opinião. A gente precisa organizar as coisas e você é o homem para organizar as coisas agora. Eu sou o homem para organizar as coisas? Sim, sim, claro. Eu vejo que tem companheiros de vocês que se respeitam. No segundo dia de viagem, no que vocês estão acordando de manhã cedo, algum de vocês... O Sam, o Sam é o perfeito para esse tipo de coisa. O Sam, rola o de 100 para a gente ver o que vocês vão encontrar aí. Ah, meu Deus. Olha que coisa linda aqui. Você gosta de jogar esses B.O. para a minha mão, né? É porque você gosta desse tipo de coisa, não? Adoro aleatoriedade. Pois é. Você ama, você sempre falou que você curte. Então eu pensei, rola você. Qual que curte? Só que é no Wilderness, não é Inhabited. Vai lá. Rola um de 100 para a gente aí. O Sam já rolou, 39. Vocês estão numa região Planes. 39. Caraca, que viagem, velho. Região o quê? Planes. Que viagem. Agora eu vou falar um negócio. Sem ser a zona, assim, da primeira edição de montar personagem... Eu amo a primeira edição nessas horas, velho. O DMG, cara, da primeira edição, eu andei lendo. Cara, ele é muito completo, cara. Ele é muito completo, velho. Cara, é por causa dessas tabelas de encontro que a gente fica emocionado. Isso. Não, ele tem tudo, ele tem tudo, cara. Galera... Eu comecei a pagar pau pro DMG. Peraí que eu tenho que mudar a música agora porque tem que ser uma música mais dramática. Porque isso aqui é o exemplo do esquema High Magic mesmo, entendeu? Passei de leve, ainda não rolei HP, hein? Role esse HP aí pra gente, pô! Tem demorando, velho. 4 de 10, rola aí. Enquanto isso eu vou achando a música aqui. Culhamba aí, Vitor. Caralho! 22. Não, tá bom. 20. Ah, por favor. Massa. Tá bom. Tu tem bons de com, Vitor? Um pouco não, não tenho nada. Ficou na merda. 20 HP? 20? É. Aliás, ficou abaixo, né? A média seria... Abaixo. Tu tá 2 pontos abaixo. Mas antes tava 12, cara. Então... É, deu uma melhorada, hein? Pô, então melhorou. Se foi de 12 pra 20, melhorou brutalmente. É. Ele me passou. Você passou no level 2, né? Caralho. Você tá humilhando a galera, hein? Não, vai rolar bem pra caralho. Vamos lá. Tipo... Agora, agora é especial. Cara, no que vocês tão dormindo lá... Subitamente... Sabine... Você tá sentindo um calor, assim... Nas suas coisas. Você percebe que é o cetro, cara. Caralho, o cetro tá quente? O cetro, ele tá... Sabe? O cetro tá quente, vibrando. Rrrrrr... Aí você pega o cetro... Quando você segura ele, ele dá assim uma... Ele dá... Sabe? Ele meio que para... E nisso você vê uma luz, cara. E essa luz vai... E no meio da luz ali, você tá vendo uma criatura vindo... Da distância. Se aproximando. Como se fosse um... Lembra... Lembra um cavalo. Mas... Cara, é um cavalo muito esquisito. E as proporções dele são todas erradas. E aonde era pra tá a cabeça de um cavalo, você tá vendo como se fosse o rosto de uma pessoa, velho. Caralho, eu sei que bicho é esse. Caralho, é muito doido. Cara, a parada vai se aproximando de você, brilhando. E você nota nesse momento que é como se em volta de você tivesse tipo o tempo parado. Nem as gotas de orvalho ali do começo da manhã estão caindo. E todos os seus colegas estão... Dormindo, mas eles parecem mortos. Porque não mexe a barriga e tudo parado. Só você tá acordada. Cara, a criatura se aproxima de você assim, cara. Olha pra você... Peraí, 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 peraí. Isso... Mas... Isso a gente tava viajando. É. É. Quer dizer, eles estão todos no paradinho, congeladinho. É. Em cima dos cavalinhos. É. E agora você tá vendo essa... Essa... Tá vendo essa aí? Essa visão dantesca. Isso. Um cavalo numa cabeça de capessoa. Isso. Peraí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ei. Peraí que eu quero achar aqui bonitinho porque eu quero fazer alguma... Tá. Cara, e... Quando você vê o rosto da pessoa, cara, você vê que o rosto... É como se fosse o rosto de um homem, assim, com uma barba de um jeito muito estranho, que você nunca viu antes. Ele tem asa, não? Tem asas. Tem asas. No que você... Ah, caralho, Júlio. O Crespos ia se perguntar o que é que esse bicho tem. Cara, você vê umas asas, assim, que tão fechadas em volta do corpo. Musculoso desse cavalo. E a criatura só olha... E é uns dentão, assim? Não. A criatura olha pra você, cara. Profundo, com esse rosto masculino, assim, com essa barba aí. E olha bem profundo no teu olho, assim, como se tivesse... Que você vai sentindo na sua cabeça, como se ela estivesse conversando com você. Os deuses vão vir. Mas eles não terão nenhuma faísca de seu poder. Eles fizeram algo muito errado. E cabe aos humanos se defenderem. Você pode guiar os humanos. Se você quiser. Você é a grande heroína desse mundo, Sabine. Ou pelo menos aqueles de sua região. Nós vamos ter que limpar a bagunça que os deuses fizeram. Esta é uma opção. Qual é o melhor caminho? Meu Deus, vai surgir. Eu não sei. Eu fui enviado aqui por mistra, pois ela confia em você. Ela sabe que você vai carregar uma parte do poder dela para que ela não perca tudo que ela tem. Caramba. E aí, nisso, você sente seu talismã de mistra brilhando, cara. Mais forte. Mas você precisa levar o talismã, você precisa encontrar mistra. Você tem que levar o talismã ao local sagrado. Aonde ela estará. E aí, nisso, a criatura com um flash de luz, assim, some, cara. Tcham, 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 tcham. Sam, você não sabe se isso é uma alucinação ou se foi real, cara. Eu acho que foi a fumaça, hein. Pode ser que a fumaça. Alguém viu alguma coisa? Eu vou ver a reação dos demais. Eu não. Dormi bem. Galera, ninguém viu nada. E alguns... Só a... Você percebe que essa half-work, ela é mais sensível, cara. Ela olha para você, ela pergunta tudo. Tudo bem? Você parece meio desligada. Desligada. E você vê que, nesse momento, você percebe que ela está segurando as rédeas do seu cavalo. Porque você realmente começou a... Pela... Eu viajei. É. Eu vou pegar essa rédea de volta e falar... Obrigada. Eu... Eu acho que eu me distraí. Tá. Beleza. Então, nisso vocês continuam viajar. Agora... Vou ficar ligada nessa mulher. Vou ficar ligada nessa mulher. Beleza. Deixa eu te perguntar, Julio. Pergunta. Esse talismã... Eu sei que a gente... A gente estava... Quando estava decidindo o que fazer... E pensou em levar ele... Ele era na puta que pariu o Lândia. E daí a gente pensou em ir para o castelo... Dragão Spira antes porque ele estava no caminho. Mas eu quero saber aonde é essa puta que pariu o Lândia. Não, mas ele mostrou na outra sessão. Eu mostrei no mapa. É lá perto do Dayland. É em Cormir. É longe de tirar da porra. É em Cormir. É relativamente longe. Tem que pegar... Se vocês pegarem meios de transporte eficientes, né? Sobe rio acima. Depois pega uns cavalos. Vocês vão estar lá em umas duas, três semanas. Mas... É relativamente longe. Sam era mais ou menos assim. Era tipo... Uma semana para o castelo da Lança do Dragão. E três meses para lá. Era uma proporção dessa. Eu não estou falando simples. Porque tinha que ser um caminho... Ou vocês tentam descobrir alguma forma de pegar um... Um dos círculos de teleporte, né? Que os... Eu gostei de ser os tempos. Tem... Círculos de teleporte? Tem. Vocês já ouviram falar, viu? Vicente? Não, você talvez não. Mas os outros já ouviram lá. Sabine sabe disso. Que... Entre as grandes cidades... Os... Os grandes magos têm um chamado... Círculo de teleporte. Para... Transportar a galera quando necessário. Mas tem que ser uma missão importantíssima. Cara, cadê o meu mar? Cadê o quê? O Sam puxou o livro de quarta edição ali. Ó, tá querendo roubar. Já tá começando a rolar o rumo. É porque ele tem um mapa. Eu... Sem roubo. Sem roubo. Nada de spoiler. Nada de spoiler. Eu só quero me... Me... Me situar hoje. Com a cormeira muito pra direita. Vamos fazer o seguinte. Eu ajudo. Ó, vamos fazer o seguinte. É até legal porque pro pessoal de casa aí... Que também não viu como é que é essa grande missão. Deixa eu mostrar aqui o mapa do Forgot pra vocês. E aí eu mostro aqui do que se trata. É o seguinte. Vocês ficam ligando em mapa. Cada dia é um dia, cara. Hoje você tá aqui, amanhã você tá lá. É, mas vocês querem saber... Cada dia já tem um mapa. Que é esse mapa que a gente tá vendo aí. Que a gente tá marcando. É, mas olha aqui. Esse aqui é o mapa do Norte. Tão vendo ele aí? Não. Não, eu tô vendo um dado e um mar. Isso. Ah, peraí. Deixa eu botar vocês no mapa. Pronto. Tão vendo o mapa agora? Tão vendo. Beleza. Tá chegando. Tão vendo. Tão, tá legal. Esse mapa aqui, esse aqui é o mapa da terceira edição. Ele é interessante porque nele pauta o Dragon Spear Castle, ok? O Dragon Spear ele estaria mais ou menos um dedão inteiro abaixo de onde tá esse dadinho número 3 aqui. Tá vendo o dado número 3? Não, tá vendo onde tá escrito Misty Forest? Puta, peraí, peraí. Sim. Pois bem, se vocês seguirem... Mas onde? Misty Forest ou onde? Misty Forest? Lá embaixo, ao sul, perto de onde tem um dedo. Clica aí, clica aí. Eu vou clicar. Eu tô achando aqui, ó. Bem embaixo. Vai pela costa, Vicente. Mais pra baixo ainda seria. Muito mais pra baixo ainda seria. Isso. Vai, vai, isso. É, por exemplo, vocês estão mais ou menos nessa beiradinha dessa floresta aí. Na verdade, vocês estão mais abaixo ainda. Ah tá, a gente tá mais. Mas a gente já tá fora do mapa. A gente já tá fora do mapa, é. E aí é o seguinte. Esse aqui é o mapa da costa selvagem. Da costa selvagem? Não, da costa... Eu sempre falo costa selvagem por causa de Jimmy Star. Mas é a costa das espadas. Costa da espada. É da espada. É da costa. É da costa. E aí é o seguinte. Lá pro ladão aqui vocês estão vendo que tem o começo de um deserto escrotíssimo. Estão vendo? E o Cormira é bem depois. Cormira é depois desse deserto. É. Porém, existe um caminho pelo sul que é um pouco menos terrível que se vocês atravessarem... Clica deserto. Deserto é esse aqui? É. É. Cormira é depois desse negócio? É. Mas é o seguinte. Embaixo aqui ao sul, onde não tá mostrando. Porque esse aqui é o mapa... Esse aqui é o mapa... Cara, eu acho que eu tenho o mapa da primeira edição. Se bobear, é melhor pra mostrar pra vocês aqui. Pera aí, deixa eu ver. Pô, e aí... Cadê o mapa daquela mulher lá? Daquela Anazão. Fizeroso. Lá tchau. Não, a Ana fez... Aquilo lá é de Greyhawk, ó Vicente. É de Greyhawk. Cara, que viagem! No grupo de vocês eu não botei o mapa da primeira edição. Botei só no grupo do Suíço. Agora que eu tô vendo. O Suíço sempre tem no privilégios. Ah, não começa não, Vicente. Vocês tem tudo fofinho aqui. É o privilégio dessa Suiçada. Vocês tem a ficha da primeira edição. Vicente, Vicente. O Júlio. Olha, o Tarrafka atacou vocês, Suíços. 2D6 menos 5 de dano. É, o senhor? É isso? O Suíço vai enfrentando 3 dragões no level 3. É. Os caras, ó... Caramba! Vocês são level 2 e já mataram 3 dragões. Cara, eles também não vão pro castelo 3 dragões. Eu falo pra vocês. Eu sei. Tá rolando... Todos os exércitos de Waterdeep estão lá. Medo completo. Forças mais top. Estão querendo mandar o Kelvin pra lá enfrentar as paradas. E vocês? A gente mata no peito. Vamos, vamos, vamos. No level 3. Vocês quiseram ir. Agora vocês estão aí. Qualquer forma, o que eu disse é que é o seguinte... Pega! Pega esse Suíço aí, os personagens mais Thora deles, quanto os personagens mais Thora nossos. Nós vamos dar um pau neles. Cara, se vocês passarem no bando de Save vs Hold Pass, não pode ser. Porque essa é a vantagem de ter tanto tempo. Contou parece aquela ex-namorada, cara. Aquela ex-namorada que quando encontra a namorada Thora ainda quer ficar fazendo... É. É por aí mesmo. Contou, você tá com ciúme. Você tá com ciúme do grupo Suíço, cara? Cara, morrendo. Tem que ter ciúme não, pô. Adoro vocês todos. Vocês são meus... Os caras moram pertinho. Os caras são europeus. Eu gosto de vocês todos. É tipo, tão contatinho do WhatsApp. É? Contato do WhatsApp. Que isso, cara? Não. Não, 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 não. Nossa, tô com saudade também. Quero te ver. Não, 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 não. Aí vocês estão me sacaneando. Final de semana eu não posso. Não, vocês... A gente tá live? Vocês estão live. Tá live. Então, o desafio tá aberto. A gente dá um pau nesse suíço aí. Que isso. Vamos lá. Continua, chega disso. Vambora, vambora. O que eu ia dizer é o seguinte. Vai lá em casa. O que eu ia dizer é o seguinte. Que vocês... Se vocês quiserem ir pra comigo... Cara, pega que a música agora não precisa ser mais tão emoção assim não. Calma aí. Bagunço, bagunço. Tá vendo? Júlio, qual o nome daquele animal cavalo com a cabeça de um homem? Não tem um nome sinistro. Tem um nome sinistro. Tem um nome sinistro. Não, centauro é outra coisa. Aí existem as esfinges. Não, eu tô ligado com o outro. Mas esse aí específico é um outro. Esse é um outro. Esse não é uma esfinge. Não, esse não é uma esfinge não. Esse é um outro. Ok, continuando. Vocês... No que vocês chegam no que seria... Essa... Um momento onde faz uma grande curva da... Tô vendo que o mapa tá errado aqui. Faz uma grande curva lá na... No mapa aqui, ó. Tchum. Cadê? Botar vocês lá. Por que o Philip tá vivo? É o corpo dele? É o corpo dele que tá perambulando aí pelas mapas. Não, porque o Philip a gente tem que fazer... Jogar ele no inferno ainda depois. Mas eu vou esperar morrer mais um personagem pra jogar no inferno 2, pelo menos. Mas quer fazer o Paladinho em Hell de novo? Não, não é Paladinho em Hell não, mas é porque o... Não, não. Calma aí. Pra galera que tá assistindo aí. No tempo das perturbações, tem uma etapa do jogo que é... Das almas. Então... Eu tenho... Quando vocês forem morrendo esses personagens, eu já vou reservando eles. Quanto mais forte o personagem morre, melhor. Porque lá na área das almas, a coisa pega também. Ok. Então vocês tão vendo... Cês tão vendo o mapa aqui. E aí é o seguinte... Aqui ó... Vocês avançaram mais esse dia aqui... E tão chegando próximo das colinas. O grupo da Orc... Da Raupor... E da Judith... Eles vão... Pras colinas procurar o dragão. E... Vocês podem escolher... Avançar... Continuar em direção... Na verdade cês já tão aqui. Cês podem escolher... Avançar em direção a névoa... Da do... E vocês vão tá do lado do castelo da lança do dragão. Ou cês podem seguir com eles pra procurar o dragão. O que é que cês querem fazer? Ó... Prefiro procurar o dragão. Eu acho que a gente não tem... Ou podem fazer qualquer outra coisa. Cês que sabem. A gente não tem gabarito pra... Pra ir nesse... Pra entrar no castelo da lança do dragão. Isso é muito claro. É... Eu acho que tem que procurar o dragão. Porque ele é uma ameaça mais imediata do que a névoa. A névoa não tá avançando. Tá. Eu vou juntar... Eu vou juntar o grupo aqui rapidinho. É... Durante a viagem. Vou juntar os cavalinhos. Eu gostaria de conversar com vocês. Ah, é... Falando em cavalinho... Ou eu... Eu tava com aquele cavalo com uma galinha. Bom, eu me desfiz dele. Vai. Vai em frente. Pode falar. Então... É... Vocês perceberam... Já é um ponto passivo de que a magia está tendo uma instabilidade perigosa. E eu... Acredito... Que eu já tenho alguma confiança. Já tenho alguma... Eita. Que vocês já confiam um pouco no meu discernimento. E... Eu acho que... Uma das prioridades que nós temos agora... É realmente entregar esse talismã que eu estou carregando... Pro destino dele. Pra onde o... Black Staff mandou. Mandou. Quem? E eu acredito que isso pode ser importante de verdade. Tá preto. Eu sei. Eu tô fazendo um... É... Eu... Eu sei dessa história do talismã, alguma merda dessas. Não que eu me importe, gente. Só pra saber. É... Assim, na verdade, eu não tenho nenhuma razão pra explicar isso pra você, né? Ah, então... Se foda, meu irmão. Então a gente tem que perguntar pra Pleb... Pra Pleb o que que tá afligindo mais eles. Que é a função da nobreza. É... É... Cara... Não, assim... Júlio, me ajuda a abraçar o Potol nesse esquema, porque eu tô... Sim... Não, tem problema não. Onde é que tem que levar? Desculpa. Desculpa, mas... O anão tá sentado ali... Você talvez não entenda como é que os pobres pensam. Você está preocupado com a sua joalheria. Não. Temos um dragão aqui. Deixa eu fazer o... Deixa eu fazer o lance aqui. Cotón, nisso eles comentam que você quer levar umas... Vamos supor que o alien foi descuidado. Ah, mas esse castelo aqui, o Orda, isso é muito longe. E aí o anão fala... Ah, eu conheço. Eu? Eu falo? É. Ah, tá. Porque o seu clã ajudou no transporte de pedras quando estavam construindo, quando estavam querendo... Quando fizeram um projeto pra reconstruir o castelo, porque são só ruínas hoje em dia. E vocês conhecem até onde é que é o local pra chegar lá. Você fez parte da galera que era pra ter... Porque você tem Inteligência 13, né? Então você foi a galera que fez a rota até, inclusive pra não perder tempo e chegar lá rápido. Quando iam fazer o transporte. Sabe tudo esse anão. No que o anão fala isso, Vicente, os seus dados você dá vontade de brincar com eles de novo. Que sorte que esse anão trabalhou exatamente com esse papel aí, né? Que sorte, né? Com essa papelada pra chegar nesse castelo. Júlio, qual caminho é muito mais correto se nós descermos aqui nessa sacolina? Vocês vão ver que tem um trilho por aqui. Júlio, Júlio. Feito por anões, anões. É uma trilha ou um trilho mesmo que tem que levar o medalhão? É pelo castelo antigo que o nome, a pronúncia do nome dele varia de região pra região. A galera da onde vocês viram chamava ele de Kill War. Kill War. E o anão chama ele de Kill Gore. É o real, é o verdadeiro. Kill Gore. A gente chama de Kladjunta. Kill War. O anão ficou corrigindo vocês cada vez que vocês falavam a palavra errada. É. Sempre educadamente, mas ele corrigia todas as vezes. Então, eu realmente acredito que a gente deve focar nesse objetivo. A gente teve todo o trabalho de conseguir conversar com o Black Staff. Ele recebeu a gente e ele nos instruiu e nos deu uma... Ele nos deu uma tarefa. E a gente está começando a... A gente está perdendo o caminho. Certo. Acho que a gente deve voltar para o caminho e focar a nossa atenção nesse trabalho que nos foi dado. e eu acredito de verdade que a importância dele está além da nossa compreensão agora. E eu espero que, eventualmente, isso fique mais claro para mim e para vocês. Então, eu espero que vocês confiem em mim. Eu gostaria de fazer isso agora. Julio? Julio, né? Julio? Julio, você é uma pessoa, obviamente, estudada. Ah... Julio, obrigado. Julio! Julio, obrigado! Julio, obrigado! Julio, obrigado! Julio, obrigado! Julio, obrigado! Julio, obrigado! aqui, indo mais ou menos do que seria a borda do grande pântano. No mapa dele, vocês veem que esse pedaço inteiro aqui é um pântano enorme. E em algum momento, vocês chegam numa estradinha que leva pras pequenas vilas de uma... de várias regiões aqui, que vão dar em algum momento no reino de Cormir. E aí vocês já estariam quase que lá. Então, o trecho perigoso da viagem é isso, entendeu? Esse pedaço aqui. Então, a gente tem que ir pra Cormir, a gente não tem que ir no forte? Não tô entendendo o porra. Cara, esse forte que você tem que ir, fica em Cormir. Cormir é muito grande, cara. Cormir é enorme. Cormir é um país, não é uma cidade. Eu achava que era uma cidade, foi bom. Olha aí, o Hobbit tá difícil. Ok. E nisso, vocês se despedem dos colegas. A Judith e os outros vão embora e vocês falam que vão seguir até pro sul. É. Tá legal. Chega o segundo, terceiro dia de viagem já. Vocês caminhando. Cara, nesse dia tá um dia seco, não tá chovendo. E aí, vocês percebem depois de um tempo que a estrada vai sumindo, cara. Ela vai sendo, ela vai desaparecendo, simplesmente. As pedras, tudo quebrada, daqui a pouco não foi mais mantido o caminho. e fica muito difícil de saber onde que realmente é a rua que leva até o castelo. Tem uma chance de vocês se perderem e parar, sei lá, onde. Vocês não se perdem. Opa, 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 que eu tenho montaneering. Serve pra alguma coisa? Não, porque vocês não estão nos montões. Vocês estão quase quase num panter. Isso aqui é um... É isso, montaneering é pra montar ali. Cara, isso... Quando a gente era criança rolava isso. Rolava isso, é, amor. Caraca. Não, é o que a gente lia lá que a inteligência tava dizendo que, eu lembro dessa, que a inteligência fala Max Spell Level 7, né? De 7 munílio. E aí, era level 1, o mago level 1 mas já usava magia de level 7. E tá escrito inteligência 15, máximo 7 munílio. Tá legal. É, faltou ler o rap mesmo, né? E agora eu só tenho uma palavra a falar pra vocês. Iniciativa. Boa, graças a Deus. Não é que rola? É o Sam. O Sam é que é o rolador de iniciativa, né? Não, o Sam? Já rola aqui, Sam. É, o Sam. Já rolei. Ih! Se eu fosse rolar. Júlio. Só. Júlio, rapidinho. É o destino. É o Vicente. É. Rolou quantos? Caraca, mimo. Tá. Mas deixa eu rolar a surpresa pelos oponentes também, peraí. Ah, tem que rolar a surpresa? Rola a surpresa. Não, isso foi a surpresa. E a iniciativa. Não, você falou iniciativa. Aí eu falei iniciativa, é verdade, é verdade. Tá legal, vocês agem por último. E a situação é a seguinte, deixa eu botar vocês no mapa aqui já. Ai, ai. Vocês estão avançando com os cavalos de vocês? Agora eu posso botar vocês no... na área pantanosa lá. Quando vocês chegam num pedaço onde... Onde é um desastre completo a estrada. Vocês percebem que essas águas do pântano já tomou-lhe completamente. Só que agora vem a parte mais interessante. Isso foi meio que do nada. É massa que... Esse anãozinho aqui, cara, esse anão queimou emoção. Esse aqui não é o anão do Magic, não, Renato? Olha o anão aqui. Tá. Eu gostaria que vocês se posicionassem de algum jeito aí. Obviamente o Felipe tá morto. Todos vocês... É, o Felipe tá morto. É, deixa eu tirar o Felipe. Ah, é botar no Twitch, claro. Mas peraí, tira o Felipe antes que já morreu, né? Tá aqui eu, Júlio. É isso. Pronto. Agora eu vou botar no Twitch também, peraí. Aí, beleza. Eu tô intimidado que eu não tenho uma montaria nessa bosta. Você sabe que a galera é enorme que tem sobrenome, né? Porque a Sabrina é The Grand, o Yu que é Lofdar. E o Balu é só Balu. Tá meio trash isso aí. É, tem que botar esse sobrenome aí, o Cotó. É, isso aí não dá, Cotó. É, tem que ser chique, chique. The Shiny Mountain. The Shiny Mountain. Balu Shiny Mountain. O Shiny Mountain é legal hoje. É, só que aí a pronúncia seria uma pronúncia de anão, né? Mas a gente escreve Shiny Mountain ou Montanha Brilhante. É, que em anão é Aftasar. Como é que é montanha, Juliol? Porque eu sei que clara é brilhante pode ser réu, né? Claro, né? Isso. Caralho em anão, anão-nês, assim? Então, seria, seria... Anão fala alemão, né? É alemão, óbvio, cara. Russo, alemão, é por aí. Polonês. É o Berg. É o que, em francês? Não, é o elfo fala a língua do elfo de um pouquinho minha própria. Não, é o elfo fala francês, cara. Não, o francês é guinomiche. Francês é guinomiche. Português era o quê? Cara, português é da Costa Selvagem. A Costa Selvagem fala português. Humano. Combina, né? A região mais brutal lá, uma das mais brutais de Mistara, os caras falam português e espanhol. E em um pedaço fala espanhol. Cara, eu boto fé que anão fala russo, velho. Ia ser muito mais emoção anão falar russo. Não é um sueco? Sueco, né? Acho que ia ser mais interessante alguns nórdicos, línguas nórdicas, sim, cara. Em Reino de Ferro, lá no Iron Kingdoms, outros RPGs e tal, os anão é os russos da parada. Sério? A galera... Cortina de ferro, velho. O negócio ali é... E aí? Cara, pera, deixa eu botar uns esquilos, uns War Horse Skeleton. War Horse Skeleton? Caralho, tem um pouco a velho. Putz, Skeleton, cara. Putz, eu escrevi Shine Mountain. Completamente errado. Tá legal, galera. É isso aí que vocês estão vendo, cara. Tem um cavalo com um esqueleto em cima. Tipo um minotauro, um esqueleto gigante ainda. Botar ele gigante, que fica mais divertido. E um... Eita, uma legião de esqueleto, bicho. Caralho? Caralho? Eles levantam tudo das águas do pântano, assim, ó, na lata. Caralho, agindo que vocês estão chegando. E vocês, ó, estão meio perdidos ali. Agora é com vocês, o que vocês vão fazer? Putz, são esqueletos, né? É. A maioria... Não, nem todos são esqueletos. Tem um cavalo ali, esqueletal. Na verdade, é como se fosse um cavalo zumbi, assim. Ah, tá. Tá legal. E... Não, eu quero saber, assim, o piercing tem meio dano, essas coisas assim. Tem, é. Esqueleto é meio ruim, né? Se você ataca... Então, eles são esqueletos mesmo. São esqueletos mesmo. Eu vou botar os zumbis também, pra diferenciar. Júlio, como é que eu tô sentindo a magia dessa área aqui? Cara, você tá sentindo um risco leve aqui. Não tá tão leve que nem lá nas outras regiões, mais pro norte, mas tá difícil aqui também, é. Cara, com o olho que tá coçando pacas. Vamos lá. E aí? Quer som? Não, é porque a lente aqui... Vou botar a aguinha aqui, mano. Lente? Você usa lente? Usa lente, Júlio. Eu uso, pô. Vocês não sabiam, não? Não, eu não fiz negócio de lente, não, cara. Eu não fiz negócio de lente, não, cara. É, o Júlio usa óculos. Tem um do óculos, por mim. Tem um dos lentes que estão cima, porque tu não fez... Não, mas eu achei que ele tivesse seis sem óculos, só isso. Ah, eu fico aqui, né? Aí eu ia ficar assim, ó. Falei essas baratas. Caralho. Sosseguetão, cara. Vamos lá. Não, Júlio. Faz a operação de vista logo, velho. Melhor coisa. Tu fez isso? Fiz, ué. Eu fiz também. Todo mundo lembra de mim. É verdade. Eu fiz também. Eu fiz a operação do olho também. Tá legal. Cheio de enolação, gente. Vamos embora. Bora. Vocês estão vendo essa legião de morto-vivo, cara, um cheiro terrível, velho. E agora, e tem mais. Do que eles vão se aproximando, do que eles vão levantando ali pra vocês, vocês notam que eles têm os tabar de tal, tudo com os símbolos do antigo Castelo da Lança do Dragão. Eles imaginam que é tudo morto-vivo que foi renascido aqui por causa dessa névoa mística aí. Vamos fugir, vamos fugir. Fugir. Ó. Sério? Tá, vocês perderam a iniciativa, então os bichos são o primeiro. Os zumbis são de qualquer jeito últimos, mas os esqueletos do Atlântico. Mas eles vão perder, eu juro, foi um, um. Um agente, só a gente que roubou. É, vocês jogaram um, mas jogou em seis. Que pariu, velho. Tá legal. Só que, na verdade, eles não estão tão próximos assim de vocês, não. Eles estavam a... Quatro e quatro de distância. Onze. Então... Eu vou assumir que eles se aproximaram de vocês agora, e agora dá certinho, porque tá onze menos nove. Na verdade, vocês estão como se fossem um a mais. Deixa eu botar o Yuki aqui mais perto. Yuki tá mais pro, o anão também. O crispo todo. Agora tá certinho. Cara, os criaturas avançam num gás, velho. Só os zumbis que são lerdões, eles ainda estão lá atrás. Num gás, assim, é esqueleto... Down of the dead. Down of the dead, é, cara. Os criaturas que levantam... Vai correndo. Tá avançando pra vocês que vão se combater. Esse minotauro zumbi aqui, ele é um minotauro mesmo, né? É um minotauro mesmo, cara. Um minotauro mesmo. Esqueletão minotauro? É um esqueletão minotauro gigante. Assim, gigante. E esse que tem um cavalo, é um cavalo ou é um centauro? Cara, esse que tem um... Porra, Vicente, agora você empolgou. Cara, é um centauro dead. Tem um centauro, um dead, zumbi. Porra, Vicente, já tá ruim, velho. Tá legal. Tá massa, tem um centauro. Cara, o centauro tá com uma lança. E ele é o único que já ataca de primeira, já lançando essa lança no clérigo, obviamente. Aí, Vicente. Puta que... Não, foi um espia voando ali, ó. Olha o beat. Não, você não é mais um clérigo, não, Cortão. Você é o pai. Eu sei, é o Renato. Eu aceito, vem aqui. Acho que é quatro. Mas você que empolgou o Julio em criar isso. É cinco. O Likotal. É cinco, cinco, cinco. Pegou. Cara, uma lança sinistra no Ryuk, assim, ó. Só não pegou no coração por pouco. Cinco de dano. Caralho, só não pegou no coração por pouco. Caralho. E os outros tão avançando ali. E agora? Agora é com você, quase. Eu já tenho ação. Eu falo pra galera, vamos fugir. Não tem jeito, não. Ah, será que não tem jeito? Eu acho que... A gente dá conta, hein? Cara, o Thiago tá aí, vendo a gente hoje, aí, ô, Victor. Opa. Fala, Thiago. Fala, Thiago. Deixa eu mudar pra tu dar um abração pra ele aí. Manda aí. Quem é, Thiago? Cara, você não conhece. Cara, esse Thiago jogou muito tempo comigo e com o Victor no grupo do Sérgio, quando eu jogava com ele. Eu sempre quis saber quem era o terceiro jogador, o jogador do Thiago. É. Ele acompanha a gente aqui. Ele já viu, cara, ele tá acompanhando essa campanha pra valer. Se eu não me engano, ele já viu vários dos vídeos da campanha de vocês. Já viu, ele viu. O Thiago tá acompanhando aí. É, ele tá ligadão aqui. Olha a diferença aí. Então, vamos lá, Thiago. Olha que coisa... Olha a situação que coisa mais fofa que tá aqui. Eles estão aí, ó, cercados com uma legião de morto-vivo. Inclusive, um centauro zumbi e um minotauro esqueleto gigante. E o grupo tá aqui, ó, pra chorar aqui, quase. Ok, são vocês. O que vocês vão fazer? Vai lá. Alin! Eu falo, Alin, me ajuda aqui. Ajuda. Vamos. Eu tenho três Greek Fire na mula. Caraca, vocês tiram uns Greek Fire Trolls gigantes. Vai rolar o Mass Shooting aqui, meu irmão. Vai rolar... Vamos. Tá legal. Vocês estão tirando os Greek Fire. Vocês tiraram eles, beleza. Estão preparados. Próximos. Não dá pra jogar agora, não? É, bem lembrado. Dá assim, meu irmão. Bem lembrado. Eu tenho um. Vou jogar no Minotauro lá. Pera. Então, manda... Caraca, a galera tá na alta, não. Vamos morrar. Eles estão engajados mesmo, hein? A galera quer combater, meu irmão. Tá achando o quê? Vamos lá, né? D20 pra... Ó, cada... Vocês correm lá. O Alin corre lá. Pega um dos Greek Fire. Vocês vão fazer três arremessos de Greek Fire. Manda ver, galera. Não, eu já tenho um antigo. Porque a gente pegou aqueles Trolls, lembra? Eu comprei um naquela época. Tá na coragem. Você vai lá na sua cela. Atira. Buf! E joga. Manda ver. Faz um ataque aí, de 20. Eu tenho que... Tu vai jogar no Minotauro, né? Tem TACO melhor. Tem TACO melhor. Tem TACO. Então, João. O Thiago apareceu na hora aí da ação, hein? É, Thiago. Chegou na hora sete. Tá rolando um quebra-pau agora aqui. Sete. Caraca. Ah, você tá muito fraca. Com o ano machucado. Ah, dói assim daquela... Da lança, né? Ainda enfiada em você. Cara, a parada cai. Vamos ver o quanto ela vai cair. Pode ser que ela caia perto dos outros, não, Dad? Né? É, tomara. Scatter Diagram. Saca. Torço pra não sair um. Porque um significa que caiu em vocês, tá? Tá, saiu sete. Cara, pegou no Centauron, Dad. Pode rolar um de seis de dano. Ué, deve ter pego mais alguns ali, né, Júlio? Pegou, matou esse esqueleto aqui. Bum. Ó, Ricardinho. Ricardinho tá virando Ricardão. Um dos esqueletos morreu queimado. Ah, pera aí. Esse aqui é o Roll20. Roll20 tem umas paradas legais. Olha aqui. Não sei se tu conhece isso, Thiago. Dá uma sacada aqui. Deixa eu botar aqui. Galera, rolou. Galera, rolou o fogo ali. Fire. Bum. Eu juro que um dos efeitos especial mais toscos da história. Ah, mas é legal, né? É legal, bum. Tinha que durar mais tempo esse efeito. Tinha que rolar um. Deixa eu ver se não tem um que durar mais tempo. aqui, Burst. É, deve ter. Não, 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 não. Isso, é. Gabo. Isso. Ah, massa. Vamos lá. Então tu deu dois de dano no zumbi. Eu não preciso dizer que dois de dano no zumbi centauro ainda não é muito dano, né? Ô, Júlio, é um de seis mesmo só, né? Se fosse um direct hit é dois de seis. Mas como não, com isso é um de seis. Tá, eu vou ter que ajudar o Ricard aqui que ele se arrebentou aqui. Pera aí. Tá, ajuda ele aí enquanto os outros. Vamos os outros aí que estão sofrendo. Ô, Júlio, eu vi que a galera tá jogando os frascos, assim. É, tu viu o pessoal na movimentação ali, Iga. Entendeu? Vamos lá, agora é a vez do Vítor e do Vicente jogarem os deles. Vocês vão jogar onde? Não, olha. Eu vou jogar... Dá pra eu jogar onde? Dá pra eu jogar nessa galera aqui? Qual galera? Dá. Eu vou jogar no que tá na frente aí. Tá, você vai jogar aqui perto do Minotauro, assim, Vítor? Sim. Não, eu pensei em jogar no que tá na frente antes que chegue na venda. Ah, pra fazer um fogo aqui. Beleza, então vai lá, rolando os ataques aí. Vicente, você naquela galera lá, vai lá. Boa! Eu tenho mais dois, eu tenho mais dois pra acertar aqui na Dex. Então rola, vai. Nossa! Aquela, aquele 1, meu irmão, vai no grupo. É o risco, sempre é o risco, né? Você saiu 1, cara. Você girou esse negócio errado e vai direto no cavalo do Yuki, né? Caralho, que... Que sacanagem, Júlio. O Júlio quase não é parcial. Alguém rolou 25. Não. Ah, esse é o Vitor. Caraca, 29, ó. Isso quer dizer... 19. É 19, 19. Bro, Vitor, tu acerta bem no meio, você queima esse cara aqui, ó. Eu que acertei, eu que se rolei 19, cabelo. Ah, tu quer esse 19. É verdade, tá ali. Vicente, mas... Ah, os dois jogaram, Júlio? Sim, os dois jogaram 19. Cara, vocês... Vocês dois juntos, a linha olha pro outro. Por Philip, por Philip! Olha aqui, vou fazer um pouco aqui. Tinha que ter aquele gif lá do Predador, lá do Schwarzenegger com o cara lá. Que dá uma... É, cara, vocês... Irmão, pelo Philip. É 2 de 6 de dano? E 1 de 6 de mass damage. Pode rolar só 1 de 6 mesmo, porque o direto mata os esqueletos que vocês jogaram em cima. Que vão usar HP médio. É só 1 de 6? E vocês dão 1 de 6 nos outros. Se vocês rolar aí alto... Ajuda. 3. 3. Eu rolei 10. Eu rolei 10. Tu rolou 10, né? Bro, tu matou... Mais um aqui. Cara, tem esses esqueletos todos aqui que estão pegando fogo. E eu uso o Minotauro também. O Victor deu um dano sinistro. Tá legal. O Tom, você viu essa situação. A Sabine já agiu? A Sabine e você... Você e a Sabine não agiram ainda. O que vocês vão fazer? A Sabine está... Pensando... A Sabine... Ela vai se mover para um pouquinho longe... Quanto eu posso mover aqui nessa... Nesse mapa aí, você pode mover até... Ah, não, Snilox no Bolso Arm. Se você vai fazer um Snilox no Bolso Arm, você pode mover até 4. Vai lá. 1, 2, 3... Pô, Júlio, tu tem que liberar o cavalo para a Sabine movimentar também. A range do Ikea, do Slow Ball Swarm, é... Porque eu não tenho magia, eu não sei os detalhes dela. Ah, peraí, eu vou te dizer já. Tô com ela aqui, tô aqui. Olha aqui. Aí, você amarra aí, ô Caim. Ia jogar tipo assim, que... Ah! Eu não sei qual é a área do range, eu ia utilizar ela. Entendeu? Olha aqui, ó. Pô, Gottenham Adventures, cara. Esse aqui é um tesouro. Bom demais. Mas você entendeu o que eu quero. Eu quero me afastar deles pra se der ruim. É, já rola aquele maravilhosíssimo Wild Magic, né? Mas somando o teu level nele. Ah, não, peraí, tu não aprendeu a controlar ainda não. Quem aprendeu foi o Alex. Ó, o range é 60 mais 10 por level. Então dá pra usar nos caras. E aquela precezinha marota pra mistra antes pra ajudar a controlar. Ah, não, peraí. Eu li uma magia errada que apareceu depois do Time of Troubles do Snilok. Viu? Lembra da prece pra mistra? Ah, é verdade. Você faz a sua precezinha pra mistra, eu lembro. E aí, tu deu o Snilok normal. Caraca, o range é uma bosta, velho. Tu tem que chegar relativamente perto, Sam. Tá, tá aí. Tu vai ter que ir pra frente quase. É? É. Então é isso, vamos pra frente. Vai lá. É, joga o que tem. Eu tenho pra onde? Pra do lado da Yuki. Mas aí tu pega todo mundo. Exceto os que estão bem atrásão mesmo. É isso. A Sabine usa? Cara, a Sabine foi lá pro meio de vocês ali, mais ou menos. Do lado da Yuki e usou. Você vê ela pegando um cristal. E aí, nisso, o cristal começa a girar. Volta pra ela e gera um gelo ali em volta daqueles monstros todos, velho. Tem uma desvantagem nesse teu Snilok, ok? Porque ele apaga o fogo que a galera acabou de acender em alguns dos bichos. Ah, é verdade. É? Mas é uma magia diária. Mas é uma magia diária de dano diária. Então, de repente, derruba mais o esqueleto. Então, rola o de 100 do random. Não rola 50... É 59 que é o ruim aí? Gente, 39 de novo. Qual a chance de eu rolar o mesmo número que tinha rolado antes? Cara... Tudo é Wild Magic agora, Júlio? Tudo é Wild Magic. Tudo é Wild Magic agora, é. O que que tu acha que eu fiz fighter? Vocês não sabem o porquê ainda. Eu sou... Eu sou... Renato, eu virei o Havan sem querer. Caraca! Que merda, bicho! Sam, 39. Todos os fogos que tiverem sido acesos apagam na hora. Dentro da região. Ah, mas já ia apagar mesmo? É, mas tinha queimado um pouco ali. O Sam meio que salvou os esqueletos ali que estavam queimando. Mas ele deu o dano de gelo dele. Começa a dar o teu dano de gelo. Pode dar o dano de gelo. De área, 3 de 3, olha lá. 3 de 3. Não, viu? Nem tem aqui. Você pode escrever. Você pode escrever. Barrinha, roll. Sabe, você faz um slash, roll, 3 de 3. E aí, 3 de 3. Assim, ó. Isso, deu certo. 4. Isso aí, ó. Tá, como vocês deram dano de área em vários dos esqueletos, esse seu Snilox Snowball Suami veio a calhar. Porque uma porrada de esqueleto caiu. Tá, vocês conseguiram diminuir pra um tamanho mais manuseável esse combate. Porque senão vocês iam pro saco mesmo. É. Mas não é que isso seja muito diferente nas campanhas de primeira edição, né? Tá. Você deu... Cara, eu... Só eu. Eu entendo um pouco o Sam, porque sempre que ele usa magia, vamos ser sinceros, é o sentimento de uma roleta russa mesmo. É, cara. Sacou? Ele podia ter dado aqui, ó. Fireball centered on target. Não, on target não. On caster. É. É escuto demais, bicho. Qual o número dessa parada? Eu tô esperando, sabe que eu, pessoalmente, eu, Thiago, estou... Eu já disse como ela está se sentindo. Eu já tô assim, velho, se der merda, vai dar merda. Tá, beleza. Essa não é o setting que você tá botando a gente? É, pô. É pra ser escroto, é. Mas, Ossam, por outro lado, não esqueça que quando você dá a sua reza, você sente que você tem esse teu poder inato aí, né? Como se você conseguisse chamar a magia, às vezes, assim, com mais garantia, né? Com mais garantia em que sentido? De que não vai sair o Wild Magic, às vezes. Hum. Hum. É porque você não completou a missão do Basic que você tem que fazer ainda, que é levar esse negócio. Mas vamos lá. Julio, ó. Mas tá vindo, tá vindo. Eu chego até aqui andando nove? Você tá no cavalo, cara. Você pode avançar com o cavalo até lá e bater no... Então vou espancar essa porra desse cara, né? Cara, o anão vai com aquele cavalo meio toscamente ali, blum, blum, blum. Mas qual o cavalo, cara? Porque... Ah, não, ele não tem cavalo nenhum, é verdade. Então é charge. Caralho, esse anão, level 2, a charge A. Ataque 11, mais 2, então foi 13, viu? 13, pegou. Pegou. Pegou, pegou. Caralho, esse anão é coisa juroso, hein? Foi 7 de dano, Julio. Você acerta com uma machada, cara, dá 7, mas eu garanto, ele tem HP, viu? Deixa eu rolar aqui. Só que vocês já deram vários danos, né? Já deram dano de fogo, dano de gelo. Cara, pior que a gente não tem tanta HP assim, né? Eu rolei mal pra caramba. Ô, Julio, quando é especializado, os dois ataques é no primeiro round ou no segundo? É, no... Eu tô... Eu atualmente tô fazendo sempre no primeiro já, só que nessa rodada você deu charge. Então o charge é só um ataque. Então na segunda eu dou dois ataques. Na segunda você pode dar dois ataques. Você começa automático, o primeiro ataque é teu. Não interessa nem iniciativa. Tá. Isso é uma coisa que é diferente da primeira edição pra segunda. O fighter especializado, o primeiro ataque é dele e ele acabou. Não sei se ele esteja enfrentando outro guerreiro que também é especialista. Entendi. Aí rola a iniciativa. É. A única exceção é umas armas muito punk, tipo, two-handers, two-hole-arm, que aí você cai na iniciativa normalmente. Tá legal. Lá por você, meu irmão, acerta o machado bem numa das pernas do Centauro, velho. Corta a perna fora. E dá aquela caída assim, cara, e se levanta com o braço, cara. Meu Deus! Tá, e agora é a iniciativa do próximo round. Vai, Sam. Eu rolei... Peraí, eu rolei três. É que eu rolei como mestre, mas saiu três. E o Sam... Então agora, bicho, vai ser... Vai ser muito sinistro agora. Sam, não perde a confiança não. A gente acredita em você, Sam. Tá, deixa eu botar aqui a outra música de batalha que eu já deixei preparada. Ok. Ó, cara, os zumbis começaram a avançar. Lembrando que zumbi ataca por último. Eles só movimentam aqui, mas o ataque vai ser por último. Ah, então tem zumbi também. Tem zumbi também. Só que os esqueletons atacam agora. Um deles, cara, o Minotauro, bicho, dá um charge em você, Aline. Com os chips. Tá, é. Lá vai o charge. Armadura lá, Aline. Boa, olha o vintzão rolando, galera. Doze. Tu tá com a plente, com a splint? É, bandage, bandage. Quanto eu tô a C? Bandage, bandage. É bandage, C4, né? Bandage ou é splint? Não, é bandage. Eu errei, era bandage, era bandage. Era bandage. Tá legal, tu tá com a bandage, cara. Bicho, tu tem escudo, Rorão? Cara, é... Você tem, tinha esqueleto. Não, se bem que eu tava arremessando o negócio, né? É. Eu ia usar duas mãos, então... Tá legal, então o bicho veio pra você, nos charge, pegou. Bro, uou, tu dá um... Caralho. Tu toma aí, ó, dez de dano. Meu Deus. Porra. Mas é porque foi um charge. Porra! Porra! Foi um dano máximo, quase. E aí, no que ele levanta, cara, o Minotauro, ele não tem arma nenhuma, tá? Ele tem só umas garras na mão, assim. Caralho. Agora os esqueletos. No Crispus, chegou dois esqueletos. Então, no próximo round, ele vai dar dois ataques? No Anão... Vocês não sabem como é que ele vai fazer, não. Tá. Yuki, no seu cavalo, ó. Um dos esqueletos ataca o seu cavalo. Mas o cavalo consegue desviar, ele consegue... Manobrar. Crispus. Um dos esqueletos vai pra cima de você com uma agarrada, acerta. Vai ser cinco. A cinco é R por um. Sacos! Você... Desvia. Pode ser ralho, velho. E agora o segundo esqueleto... Com uma club, cara. O esqueleto pegou... Ele arranca o próprio braço, meu irmão. E enfim, você... E você... Pegou. Beleza. E você toma aí três de dano. Beleza, tô com dez. Caraca, muito fofo. Tá, e agora o Centauro no Kotó. O Centauro, cara, inspira a lã, pega uma lã, mais um Javelin. Só que ele agora lutando de perto. Dá um vinte em você, Kotó. Sacos! Seis de dano automático. Seis de dano. Seis? É. Seis. Caraca, f*** isso. F*** isso. Cara, esse anão é corajoso, cara. É. Agora não vai sair limpando, né? Vamos lá. Vários desses esqueletos já tomaram dano, tá? Porque vocês deram fogo neles lá, né? Só os do Bisque ainda estão bem. Ok. Heróis, é você. Vamos lá. Vocês ainda tem bomba pra jogar aí? Porque... Ajuda. Eu ainda tenho mais um. Só que eu tô com os esqueletinhos, eu vou ter que limpar eles aqui. É. Eu vou dar um passo pra trás e vou dar uma eslingada nesses esqueletos. Tá legal, você desvia assim do esqueleto. E saca. Ô, Gilio, altera a câmera ali no streaming pra... Ah, pra galera ver a ação, né? Claro. Boa, boa, boa. Olha só como é que tá a coisa pegando, gente. Tem aqui, ó, um minotauro esqueletal. Nossa, acertei bonito. E não sei quanto aqui é mais um centauro, um esqueleto e um bando de bicho. Você rolou quanto aí, Vicente? Eu rolei 18. Pera. Pera, você deu... Ah, em 5, 23, eu tinha um... Tu dá o seu passo de reajuste ali, de saca, e joga o Bullet. Pó, nos esqueletos. Pode dar o dano aí. É um de 4 mais 1, que eu tenho um Sleek Bullet. Beleza. Na verdade, o Kotor é o primeiro ataque, mas tá tudo bem, Vicente. Você pegou esse aí, rola o dano aí. Tá bom. Esse é um dos esqueletos. Levou. Vai. Cá de dano. Tá. Vai, Kotor. Eu rolo os dois agora ou só o primeiro? Só o primeiro. Ó. E depois o do Kiz ataca, vai que você caia. Sem vergonha, cara. Agora tô errou. Errei. Com aquela segunda machadada, cara. Você acerta um pedaço lá. Você acerta um pedaço lá. Tô acerta bonito, assim, ó. Aí é que você olha que já era um zumbi morto, já, que você acertou. Ok. O que é que o Yuki, a Sabine e o Alin vão fazer? Eu posso sair daí sem tomar ataque? Pode, porque o bicho tá engajado com o cavalo. Então eu vou dar alguns passitos para trás. E? E vou dar um Magic Missile no Centauro que está engajado com o Balor. Beleza. Lembrando que sai duas Magic Missile agora, né, Sam? Sim. Caralho, isso é poder demais. Cara, você faz o Magic Missile. E se rolar mal. E Sam, você sente nesse momento que Mistra tá contigo. A Magic Missile sai normal. Sai normal. Rola um 2 de 4 mais 2 aí no Centauro. Se você rolar bem, eu acho que ele até cai, cara. 5 mais 2, 7, caiu. É, não, você rolou, foi médio, foi bom. Mas até era o suficiente, porque eu rolei o HP dele mal. Cara, você quebrou bem no torso, assim, ó. Quebra, fica só a coluna, assim. Aí cai tudo morto ali. Plot, morreu. Morto, morreu. O morto morreu de novo. Ok, Yuki, você vai tentar dar um turn, você vai bater, o que você vai fazer? Eu tenho turn? Eu não vi a regra de turn na primeira edição. Cara, você é um clérigo de Corela na Aréia, tem especializado. Eu tenho que estar muito enganado aqui nesses meus anos de Dungeons, pra que você não tenha turn em pé. Eu vou até confirmar, só pra não falar besteira, mas... Ia ser uma surpresa pra mim. Não, é que na primeira edição não tem explicando o turn, né? Tem, 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 tem. Tá escrito... É que é um código misterioso ali, que você tem que olhar pra ele e entender que aquilo significa turn em um dead. Cadê? Aqui, Corela na Aréia. Pronto, peraí. Elistre, que... Caralho, Júlio, eu tô recebendo umas notícias aqui. Lá vem. É, praticamente oficial lançamento de Dragonlance esse final de semana, na quinta edição. Peraí, esse fim de semana, essa Dragonlance... Cotó é... Ele tá engajado com o buchicho do RPG. Pois é, ele ficou ouvindo aí essas... Pô, mas eu acho massa, cara, reviver uns cenários antigos, né, cara? É, é bom. Tipo, até o Jamer, eu achei muito da hora, véi, a parada dos... Isso mesmo, tu tem. Os cruzeiros de Corela na Aréia não tem, mas os specials tem. Tá no death, pode fazer. Não tem. Não tem a regra de turn and dead, cara, quase nunca usa. Você só rola um de 20, cara. Você rola um de 20, o mais alto possível. Então, vamos lá. Turn and dead. Pro 20, peraí. Manda ver. Ah, troca. Peraí. Sete. De novo? Só rola um set safadíssimo. É, é, Rino. Safadíssimo? Tô tomando um set no mundo. Caraca, bicho. Tá tu falando, Corela. Não, mas é bom que o pai bate com o seu personagem. Corela. Me liberte desses moos, me liberte. Ah, é, a segunda foi 20 agora, só porque eu falei. É. Sete. Mas não, cara, o zumbed nem se mexe, bicho. Pra sair de perto de você. Tá vendo que a fé tá afaiando, né? Tá afaiando, é. O teu deus é o dos vivos. Beleza, e agora é a hora do seu visa atacarem, cara. Eu ainda não. Ah, o Alin não fez nada ainda, é verdade. Alin, o que você vai fazer? E eu tenho um segundo ataque. É verdade. Então o Minotauro é esqueleto, né? É. Me perdi. Então eu vou pegar a Cutlass. Cara, tira tua Cutlass e vai pra cima do Minotauro. Vou! Vai. Eu curti, hein, esse piratão? Um, três, um, errou. Porra, não, ai, ai. Tá legal. Tá legal. E agora, agora são os zumbis. Não, não, eles atacaram. Não, agora o anão, é. O anão é o segundo ataque, e os zumbis são os últimos a atacar. Ah, é, os zumbis, verdade. Os zumbis são os últimos. Mas o anão é o... Ah, caramba. Porque o anão morre. É. Porque o anão morre, meu irmão. Beleza. Não, peraí, esses zumbis nem chegaram, eles não chegaram ainda, não. O único zumbi que ataca é esse do Kotó, não tem mais nenhum outro, não. O zumbi ataca o Kotó. Cara, Kotó, você foi tentar atacar, tropeçou, caiu lá no meio da lama, no meio daquele morto. E nisso o zumbi que ia te atacar, cara, tropeçou em você. Vocês estão embolados ali no chão, você levanta rapidamente. E aí começa a próxima rodada da iniciativa, gente. Vilões, cinco. Heróis, seis. Falei, Vicente, você tem distância pra pegar a bomba lá, se tu quiser. Tacar a bomba? É. Então eu vou tacar. No Minotauro. Beleza, então vai, faz o seu ataque aí, rolo de vinte. Você pega a bomba... Caralho, eu já tô ouvindo, irmão. On fire. Pegou direct hit, Vicente. Rola dois de seis no Minotauro, por favor, e depois um de seis pros esqueletos atrás ali. Dois de seis? É, dois de seis pro Minotauro. Seis. Beleza. Cara, todo dano ajuda. Todo dano ajuda. Três nos outros. Cara. Treinar a média? Tá. Acabaram meus Glickfires, viu, gente? Tinha três. Isso é porque eu sou um cara prevenido. É, pois é. O Philips tinha um. Tá legal, Vicente. Você deu o dano lá. O cara do Minotauro começa a pegar fogo. Os esqueletos aqui atrás também estão tudo fraquinhos agora. Dois deles já tinham sido afetados pelo Sun. Eles caem. Mas pelo menos ele toma mais um de seis no próximo round. Isso. E o zumbi tá queimando aqui também. Tá legal. Alinho. Não, Alinho não. Agora é o... Ah, não. Vai lá. Cara, eu tô pouco me fudendo. Eu vou avançar aqui pro Minotauro e meter a porrada, velho. Tá legal. Você ignora o zumbi. Ele também não consegue reagir rápido o suficiente pra você. Vai pro Minotauro. Cê sete. Vocês estão flanqueando. Você pegou. Bro! Deu um. Ele é lá. Ele é lá. Eu dei seis de dano. Cê já deram doze. Tu quebra alto os ossos, cara. Do Minotauro. Derruba um dos braços dele. Aham. Caramba, o anão tá destruindo, hein? É. Tá legal, Alinho. É você. Kutlas. Mas a Magia não vai antes, não. Ah, é verdade. Magia antes. Vai lá, Sam. O que você vai fazer? Eu vou me afastar só um pouquinho mais, assim, pra me sentir mais confortável. E mexe míssil no... No... O Maguinho vai sempre se afastando. É, cara. É por vocês que eu faço isso, viu? Porque eu sei que pra mim, eu fico em risco fazendo isso. Tá, pode ir lá, Sam. Saiu. Saiu normal de novo. Aí, ó. Oito de dano. Oito de dano. Caralho, meu. Cara, você escondiu o Minotauro, bro. Tu viu que ele tá quase caindo. Falta muito pouco. Próximo. Alinho. Posso ir, então? Vai. Vai. Rolou o Q3. Puta que pariu. De novo. Nossa, no bicho. Caraca, meu. Tá, alinho tá a desgraça. Yuki. Vou dar long sword no Minotauro. Tá, vai. Pegou, pegou. Pode rolar o de doze, ele é largo. De doze? Hum, de doze? É, né? De doze, é. Long sword? Pra largo é de doze. É, porque eu sou clérigo de... Corelho, na léfia, pode usar a espada. Corelho, cinco. Cinco era exatamente o que precisava. O Minotauro caiu, meu irmão. Aquela ossada toda. Só que os outros mortos-vivos, cara, é tudo morto-vivo, eles não estão nem aí. Não tem moral check, não. É. Ok, agora são os inimigos. Vicente, o esqueleto vai pra cima de você. Esse que tá com o braço solto ali. Ele tem que te dar a surra pro braço. Então, você é alto. Não, é seis. Pior que você tem um bolo de destreza. É seis, cinco. Cinco, até. Errei. Os zumbis se vão até vocês, mas não atacam ainda. Ah, não. Agora eu posso atacar, vocês já viram mesmo? Tô no Vicente. Um zumbi. Pegou. Deu cinco de dano. O outro no Alin. Errei. Cinco de dano em mim? Sim. Ah, vocês não tão vendo o Zola, que eu tô no GM aqui. Errei. Eu tô vendo lá tudo. Ah, é? Não, não, não. No Anão. Eu não tô vendo, não. No Anão. Eu errei. Se defende ali. Vem. Um outro zumbi no Anão. Cara, ele tem que te segurar aqui assim, ó. Mas você... Dá um soco, um murro no braço do bicho. Ele te solta. E por fim, o último zumbi ataca o cavalo da Yuki. O cara chega no pescoço, assim, na jugular do cavalo, ó. E vai tentar morder e o cavalo dá uma patada. Percepcionante. É, agora vocês tão sobrevivendo aí, a coisa tá indo. Tá legal, próxima rodada. Iniciativa. Não gastam, gastam todas as magias aqui, as paradas. Iniciativa. Qual, Sam. Dois. Tá chegando lá. Dois. Sam. Então mandem ver. Vamos lá. Que a coisa é um perigo que não passou nenhum. Já que eu sou especialista. Isso, você é o primeiro da ataque, depois vem magia. Vai lá. O primeiro dos dois ataques. Tá, tu foi no esqueleto ali, imagino, quem tá do lado do seu. É, óbvio, né? Ixi. Enropei. Próximo. O Cente. Magia. Magia. Sam, você não tem mais magia agora, eu acho, né? Você tem alguns wands, alguma coisa aí. Cara, agora eu vou... Facado no zumbi? Agora eu vou fazer a donzela em defesa mesmo. E vou me juntar mais pro grupo aqui. E, por enquanto, vou ficar em full defense. Tá, você tá no parry ali, full defense. Beleza. Próximo... Cente, vai. Me sai. Eu posso dar um passo pra trás e dar uma desligada? Não, tem dois agora engajados contigo, você não consegue. Ah, não, se bem que um deles é um zumbi que não reage. Pode, pode dar o seu passo. Você que é ladrão, dá o seu desengage e... É porque eu preciso de um espaço pra dar uma desligada. É. Eu ataco bem melhor que o sling. Acertei. Pô, subte dano. Levou. Ah, ele me errou. Mas Vicente não erra não, velho. Ah, Mac, né? Alin, o cê tá com um zumbi na tua frente. Vai lá. Vamos ver quanto HP ele tem. Dois de oito. Sete. Hp fraco. Vai lá. Zumbi tem a ser oito, cara. Tu acerta com... Se é level fighter level três, você acerta com nove pra cima. Lembrando que ele tem dois ataques também, viu? Que ele é specialized. Em cima e tá ainda não. Ah, não. É especializado no cross. E aí, Vitor, acertou? Não, porra. Aquele amiguinho que eu falo que rola crítico o tempo inteiro. Hoje, ele compensou tudo, cara. Ele rolou cinco quatros na sequência, velho. O cara tava deprimido. No D20 mesmo. No D20, é. Mas ninguém supera você que rolou três de atributo no quatro de seis tiros menor. É verdade. Eu consegui isso uma vez. Ninguém ganha disso, velho. O que acontece, gente? Vamos lá. Continuando aqui a Portas Emoções. Taku-taku já atacou. Yuki, espadada no zumbi ali. Tá certo. Então vai. Foi mal. Tô no mudo, né? Foi mal. É. É, espadada no zumbi. Então vai. Vamos lá. Você pode atacar com mais um de bônus, né? Porque você tá higher ground no seu cavalo. Higher ground. Massa. Tá bom. Tô com um total de mais dois de bônus. Pegou. Pegou lindo. Porra. Tá de oito de dano. Bora ver o HP desse zumbi aí. Cara, a Yuki e a Sabine são muito absurdos. Cara, eles só tem sete só. Também. Não levou. Não levou. Tá com três. Eu vi que o Yuki acertou. Ou a Yuki acertou. Você viu que... Não, você não viu isso, não. Você tá engajado com um esqueleto e um zumbi na tua frente. Ah, tá. Então tá bom. Deixa eu rolar o HP dos do Vicente aqui logo. Pô, a Long Sword tira dois de... Caraca, eu só rolo sete, cara. Três vezes sete HP. Cara, Long Sword é uma arma punk. Pra... Arma boa, vixi. É a melhor espada. É a Sword do D&Dzinho, né, cara? A melhor arma que tem. Sword é Sword. Sword, né, Sword. É. Sem acertar. Nossa, esses dados estão tão equilibrados hoje. Saiu tudo HP médio, nada. O rolê tá exagerado. Tá. Bom pra vocês isso, né? Tá legal, todo mundo já foi? Não, eu tenho o segundo ataque. É, mas não, mas o esqueleto te ataca antes, Cotó. Tá. Beleza. Zumbis. Tá, esqueleto em cima de você. Buf. Errou. Pode dar o seu segundo ataque. Rolou os gritão aí. Sete, puta que... Tá, você erra e agora vem os ataques dos zumbis todos. No Vicente. Errou. No Alin. Pegou. Eu vou cair, cara. Caiu? Eu errei. Não, eu vou cair, tô pra cair. Ah, tá. Eu te errei, mas eu acertei o Alin. E o zumbi deu um porradão, três de dano. No anão, esqueleto, jabulho. Eu não sei quanto é que o Alin tá de HP, não. Eu não tô marcando, não. Não tô marcando. Errei. O zumbi já ataquei, o zumbi no cavalo. Tinha rolado um. Rolou um de novo, cara. De novo, esse zumbi morreu. O zumbi morreu, o cavalo pisou nele. Deu dois de quadro de dano, o cavalo. Da rodada passada e dessa. Levou. Tira esse zumbi daí. Rolou a duas vezes, um, cara. Ele morreu, velho. Zumbi ruim. Ah, são vocês. Manda ver. Não, vocês o caramba. Iniciativa. 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 É, sim. Iniciativa. Agora, Sam, não sei. Caraca, buscamos. Cerro, cerro, cerro. Que que é isso? Free in a row. É que a gente tá dando muita sorte. Cês tão muito, tá doido demais. Viu, Sam? Tô tava perdendo a esperança, ó. Que que é a fé. A fé do lado. A coisa tá boa demais pra vocês, né? A galera tá com uma sorte hoje. Vou dizer. Tá, vamo lá. Mas cês gastaram o recurso, viu? Três. Eu gastei três. Gastamos quatro. Grick Fire. É, vamo lá. Podem rolar os ataques de vocês aí. Começando com magia. Quem tá mais ferido aí pode atacar. Magia. É, quem tá mais ferido aí? Aqui não tem uma magia. Eu? Eu acho, eu acho que sou eu. O Crispus, eu socorro! É, eu tô bem de boa, eu tô de boa ainda. Vou deslocar aqui, vou me deslocar pra ficar perto do Crispus e dar um Kurilite nele. Tá legal, eu levo o cavalo também, ô. É. Ah, cê não pode controlar o cavalo? Na verdade, eu acho que a miniatura dele tinha que ser ele e o cavalo. Cara, mas era, eu combinei os dois juntos. Não, tu dá um print com ele em cima do cavalo, aí tu cria um... Eu não consigo movimentar o cavalo, não. Tá, mas agora vai rolar, pode fazer. Aqui, ó. HP aí. Eu consigo. Pronto. Aí, ó, aí, ó. Rolo de oito aí. Caraca, eu pulo um HP. Um HP. Aê! Tá, tá aí. Cara, às vezes é pro... No jogo do suíço, o evento não morreu por causa de dois HP, cara. Que desabou um bando de pedra em cima dele, depois que ele venceu o vilão. O vilão falou, vou levar vocês juntos. E aí ele sobrevive ficou com... Ele foi pra menos dois. É. Isso que já tinha desabado mais pedra ainda em cima do resto do grupo inteiro. Tava todo mundo com entre dois e três HP, sei lá, muito pouco. Vamos lá, vocês, continuando. Fortes emoções. E o que cura? Sabine, quer tentar ajudar o anão ali com a faquinha num zumbi ou não? Cara... Ah, eu vou... Um lado é um esqueleto, o outro é zumbi, é? É. Tá, eu vou chegar pra cá, pro lado do esqueleto. E dar um ataque. Você vai atacar com o cetro? Ou você vai atacar com uma faca? Com o cetro. Faca no esqueleto é difícil. Com o cajado, com o cetro. Tá, tu pegou o cetro. Você lembra dos filhos? Com o filho! Bludgeoning, né? Bludgeoning. Pode fazer um ataque como se fosse um staff. Vai lá. Aqui tem que ser boa, Sam. Você, cara, você achou que não ia pegar, tá? Ah, é? E você, cara, e você sente como se uma parada te guiaça, assim, direto no negócio. Tipo, mais quatro, mais... Rola dois de seis, mais três aí, Sam. Caralho! Dois de seis? Caralho! Cara, vocês vêm a Sabine dando a bolacha com o cetro, vai... Explode o esqueleto, meu irmão. Explode o esqueleto, caralho, meu irmão. E nisso ela faz um save versus spells, mas com um bônus de mais quatro. Caralho, ó a merda. Olha a merda. Aí agora que ele rola mal. Você vê o anão falando. Damn! Vai, Sam, rola o save. Rolei. Cadê? Bônus de mais quatro, três. Esse nó que você já valeu, sim. Passou? Bônus de mais quatro, eu passei. Tá, então... Você dá uma respirada, assim, aquele sentimento do power, sacou? Ele veio, aí ele barfou de novo, assim. Peraí, Júlio, tu não falou esse power à toa, velho. O cara foi comigo. Puta que pariu. Vai lá. Quem falta... Não, agora, pô, manda aí. Vai lá, machadada. Você tem duas machadadas, Sam. Ah, é porrada, é machada. Eu olhei, eu fiquei... Pô, tá as duas agora, logo, porque nesse zumbi aí ele não vai cair com uma só, não. É, talvez caia, né? Pegou, não caiu, pode dar a segunda, logo. Não, eu só tenho um ataque, então. Ah, tá. Então o resto da galera lá embaixo, Crispus e Alin, manda ver. Vai aí, Alin. Eu vou pegar o escudo do Phillip. Caralho. Ah, que você tira o escudo do Phillip na sua frente. E três de novo. E lá vai aquele bash que vai rolar um três pela quarta vez. Então foi um oito. Oito. Meu Deus. Tá, você... Dessa vez, graças ao Phillip, já melhora em... Quase dobra a sua habilidade. Quase triplica. Eu toquei dezesseis. Quanto que é o... Então tá querendo o AC do zumbi a oito. Você acerta com o oito pra cima. Ah, então eu acertei, cara. Ah, é verdade. O oito, você acertou. Então, sete de dó. Graças ao Phillip, você acerta e destrói o zumbi. Latander. Latander, né? Latander. Phillip Latander. Escolho do do Phillip é... Agora sim. Agora sim. Você sente a luz do... O fio de luz, assim, do sol no zumbi. Você vai nem bem nele e corta em dois o zumbi. Caralho. Ah, beleza. O bicho tá muito perto de mim, né? Eu vou puxar a minha short sword. Tu pega a sua espadinha. Ah, tu vai lá. Não é assim não, meu irmão. É assim, ó. Que eu vou mostrar pra cima. Lá vem aquele vintezão. Pode ser. Foi não? Foi não. Tá com cara de que vai ser vinte, não. Dez. Dez. Errou. A morte vai chegar pra... Talvez pro Vicente. Tá, agora os ataques dos zumbis. No Kotó. O cara no zumbi vai lá. Mas você se defende facilmente. Enquanto, ó. Teu anão, cara. O Balô. Ele consegue, mais uma vez, se dá uma machadada na mão do zumbi. A mão boa, assim, bora. Vicente, esse zumbi começou a tentar te estrangular. Só que você tá conseguindo segurar as mãos dele. Ok, próxima rodada. Não, não precisa rolar inicial, time. Porque esses aqui são zumbis. Vocês atacam o primeiro. Agora vocês vencem. Vai, isso aí... Precisa fazer certo. Ah, deixa eu atacar, peraí. Tá, se querem, então façam rápido. Porque senão vão encerrar. Não pode ficar jogando batalha à sua toa. Errei. Então você tá lá, ó, não consegui nem pegar a tua espada. Ela caiu no chão. Foda. Júlio, agora que tem pouca... Pouca... Poucos bichos, criaturas. Eu perdi um round de rodada, assim, observando a Sabine. Aí eu queria falar, assim, pra ela, mas eu vi que ela tem um potencial, assim. Você tá compadendo um zumbi, né? É um zumbi, meu irmão. Eu sei, não interessa. Eu queria falar pra ecoar, só que eu perdi muito tempo querendo saber qual é a terminologia correta de se era senhora ou se é orita. Entendeu? Entendi. Cara, o anão... Sabine, você tem um anão olhando pra você, assim, com uma cara meio... Querendo falar algo, entendeu? É... E ele se desconcentra completamente no combate com o zumbi, cara. Exatamente. Eu perdi um round de... Meu amor de mistra! Eu tô lá, meu irmão. É, que bicho maluco, velho. Ali, você, obviamente, eu imagino que você vai ajudar o Crispus, né? Que tá sendo enfocado. Pode fazer seu ataque aí, Vitor. Opa. É... Mas é engraçado, seu HP não foi modificado aqui do dano que eu dei. Agora. Não. 19. Pegou bonito. Saca! E quanto de dano? 6 levou. Ah, não. Tem 7. Tá com 1 HP. Tem 1 HP. Yuki, você vai combater o zumbi... Você vai... Vou combater o zumbi. Então pode fazer o ataque aí. Vai lá. Vai, me ajuda, gente. Oh, o Crispus. Quanto HP você tem, Vicente? 6. Ah, tá. Você não morre, não. É isso. Acerta? Acerta. De cima do cavalo, com o bônus de elfa, acerta em cima. É porque elfa tem mais 1 no long sword. Isso. Tem mais 1 no long sword. E ele tá em higher ground, mais 1 ainda, porque ele tá no cavalo. Que passou mais 2, AC 8, 20 menos 8, 12, pegou. Ah, deu 7 de dano, mas não precisava. Saca, levou. Cara, você decepa os dois braços do zumbi. E o zumbi continua enforcando o Crispus, mas ele consegue... Ah, ele joga... Tá legal. E nisso, Cotó, você tomou um ataque de graça do zumbi. Por causa dessa tal confusão, mas você se depende ainda. Você diz, ei, não. E nessa hora, a galera vai pra cima e derruba o zumbi, obviamente. Ok. Vocês estão lá respirando. Esse bando de morto aqui. E Sabine, você sente que deve ter mais nesse pântano inteiro. Vocês tem que sair daqui o mais rápido possível dessa região. Vamos. É que agora não tem mais Greek Fighter, não, velho. Pois é. Nem magia. Exatamente. E aí, no meio desse desespero, vocês partem pelo pântano ali, procurando a próxima etapa de... O próximo pedaço da estrada que leva pro... Esses montos não tinham nenhum dinheirinho, uma joia, nenhum pote. Tinha, tinha alguma coisa aqui. Exato. Deixa eu ver o que eles tinham aqui. Vamos fazer aqui um check. Meu Deus. Rola e eu rolo. A que ponto a organização dessa sociedade chegou? Rola um de 100 aí. Rola um o quê? Um de 3? Duas vezes. 62. Nada. Easy. Easy. Isso é bom, Vicente. Rola um de 3 aí. Rola um de 3? Espera aí. Rola um de 3. Rola um de 3. Rola um de 3. Rola um de 3. O minotauro esqueletal, ele devia ter sido algum comandante das tropas aí. Ele tinha uma, como se fosse uma corrente de prata, cara. Você calcula que ela deve valer na casa dos, talvez assim, uns 100, 150 gold. Porra. Então, anota aí. Vou anotar. É o pequeno que vai ficar guardando essa corrente. Ah, alguém vai usar? Quem é alguém? Todo mundo se organiza, tava todo mundo se organizando ali, eu, 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 eu peguei essa parada, ele viu que eu peguei a corrente? Cara, com certeza, porque o esqueleto do, do, do otário é enorme, eles viram você subindo nele, entendeu? Aí você põe ele no pescoço ali, olha, Gê, aí você, mas eu vou botar aqui, corrente de prata. Corrente de prata, 150 gold. Eu vou, eu vou botar a mão no, no ombro, assim, do pequeno ali. Você hoje, você foi um dos maiores no combate. Muito obrigado, muito obrigado. Você não fez feito nenhum. Só que perceba que tem pessoas que são mais propícias a organizar esse tipo de coisa. Nossa, 150 GP é muito grande. Pois é, vocês estão felizes. Eu tô olhando assim, eu fico meio sem graça. Bom, só pra saber, tem alguém que tem, como é que tá os level up de vocês aí em termos de XP? Quanto falta pra passar? Ah, não é ideia. É. 3 mil. 2 mil, Júlio. Eu, eu preciso de 3 mil. Foi o que eu pensei, tá todo mundo faltando bastante ainda, né? Talvez o Renato tenha. 3 mil. Eu tenho 2 mil, eu tenho 2.821. Não, falta mil e poucos ainda. Não, é, então é só chegando na próxima área de segurança mesmo. Vai ser, vai ter que ficar, vai ter que sobreviver nesse XP aí. Então, beleza. Essa sessão de hoje não tem XP. Tá. É, e aí é isso aí. A gente encerra a sessão agora, contando, fazendo já o teaser da próxima etapa, né? Vocês vão tá terminando o pântano, eu vou colocar os mapas do resto do pântano e mais da região aqui, se chegar lá no castelo de Kilgore. E será que os nossos heróis vão conseguir chegar lá de boa? Será que vai dar tudo certo? Será que essa tropa aí vai conseguir levar a gente pra ver o que é que... O que é que... Onde está a mistra e por que que tem que ser levado esse talismã, essa Bini pra lá? A gente vai descobrir isso na próxima, talvez em duas sessões. Onde está a mistra e por que tem que ser levado esse talismã.